Olá, bem-vindos à quinta parte do livro A História de Quem Foge e Quem Fica, de Helena Ferrante. Eu me chamo Carla e você é sempre bem-vindo por aqui. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Som dos livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. 96. Falou assim e depois me disse umas coisas desencontradas. Parabéns, você tem um marido bonito e inteligente. Ele fala como se fosse um religioso mesmo sendo ateu. Conhece tudo da antiguidade e também de hoje. Sabe especialmente de um monte de coisas sobre Nápoles. Fiquei envergonhada, sou napolitana, mas não sei nada. Genaro está crescendo, minha mãe cuida mais dele do que eu. Vai muito bem na escola. Com Enzo está tudo bem. Trabalhamos muito, nos vemos pouco. Já Stefano se arruinou com as próprias mãos. A polícia encontrou no fundo da loja produtos roubados, não sei bem o quê, e acabou sendo preso. Agora está em liberdade, mas precisa tomar cuidado. Perdeu tudo o que tinha. Sou eu que lhe dou o dinheiro, não ele a mim. Veja só como as coisas mudam. Se eu continuasse sendo a senhora Carrassi, estava acabada, de bunda no chão, que nem todos os Carrassi. Mas me chamo Rafaela Cerullo e sou a chefe de informática de Michele Solara por 420 mil liras ao mês. O resultado é que minha mãe me trata como uma rainha. Meu pai me perdoou tudo. Meu irmão chupa meu dinheiro. Pinúcia diz que me adora. Os filhos dela me chamam de titia. Mas é um trabalho tedioso. O oposto do que me parecia no início. Ainda lento demais. Perde-se um tempo enorme. Tomara que cheguem logo as novas máquinas, que vão ser bem mais rápidas. Ou não. A velocidade come tudo. Como quando as fotografias saem tremidas. Foi Alfonso quem usou essa expressão de brincadeira. Disse que saiu mexido, sem contornos muito claros. Nos últimos tempos, me fala sempre com amizade. Faz questão de ser meu amigo. Queria me copiar como um papel carbono. Juro que gostaria de ser uma mulher que nem eu. Que mulher? Disse a ele. Você é homem. Alfonso não sabe nada de como eu sou. E mesmo sendo amigos, mesmo você me estudando, analisando e copiando, nunca vai saber nada. Então, ele brincou. Como é que eu vou fazer? Eu sofro do jeito que sou. E me confessou que gosto de Michele desde sempre. Michele Solara, sim. E que desejaria atraí-lo assim como, segundo ele, eu o atraio. Você entende, Leno? O que acontece com as pessoas? A gente tem coisa demais por dentro. E isso nos incha, nos arrebenta. Tudo bem, disse a ele. Vamos ser amigos. Mas tire da cabeça esse negócio de ser uma mulher como eu. Você só conseguiria ser uma mulher segundo o que vocês, homens, pensam. Pode me copiar, fazer meu retrato exato como os artistas fazem. Mas minha merda vai continuar sempre minha. E a sua, sua. Ah, Leno. O que é que acontece com a gente? Somos como o encantamento quando a água congela. Que coisa horrível. É uma cabeça descontente. Você se lembra do que fizemos com a minha foto de noiva? Quero seguir por esse caminho. Um dia eu vou me reduzir inteira a diagramas. Vou me transformar numa fita cheia de furos. E você não vai me encontrar nunca mais. Risadinhas e só. Aquela conversa no corredor me confirmou que nossa relação já não gozava de intimidade. Reduzira-se a notícias sucintas, escassos detalhes, piadas maldosas, palavras em liberdade. Nenhum desvelamento de fatos e pensamentos confiados exclusivamente a mim. A vida de Lila agora era só dela. Parecia não querer compartilhá-la com ninguém. Inútil insistir com perguntas do tipo O que é que você sabe de Pasquale? Onde ele foi parar? Você tem algo a ver com a morte de Socavo? Com os tiros nas pernas de Filipe? O que a levou a aceitar a proposta de Michelle? O que pretende fazer da dependência dele por você? Lila se retraíra no inconfessável. Qualquer curiosidade minha não podia mais ser expressa. Ela me teria respondido O que é que você tem na cabeça? Ficou louca? Michelle? Dependência? Socavo? O que é isso? Ainda hoje, enquanto escrevo, me dou conta de que não disponho de elementos suficientes para passar. A Lila foi. A Lila fez. Lila encontrou. Lila planejou. No entanto, enquanto voltava de carro para Florença, tive a impressão de que ali no bairro, entre o atraso e a modernidade, ela tivesse mais história que eu. Quanta coisa eu perder ao ir embora, acreditando estar destinada a quem sabe que vida. Lila, que continuara ali, tinha um trabalho novíssimo. Ganhava muito. Agir com absoluta liberdade e, segundo designos, me pareciam indecifráveis. Era muito ligada ao filho. Dedicara-se muitíssimo a ele nos primeiros anos de vida. E ainda o acompanhava. Mas parecia capaz de livrar-se dele como e quando quisesse. Ele não lhe causava aquela ansiedade que minhas filhas me davam. Tinha rompido com a família de origem e, mesmo assim, assumia o peso e a responsabilidade por ela sempre que podia. Cuidava de Stefano caído em desgraça, mas sem nenhuma aproximação. Detestava os Solaras e, no entanto, se dobrava a eles. Ironizava Alfonso e era sua amiga. Dizia não querer reencontrar Nino, mas eu sabia que não era assim, que acabaria o reencontrando. A vida dela era agitada. A minha era imóvel. Enquanto Pietro guiava em silêncio e as meninas brigavam entre si, pensei muito nela em Nino, no que poderia ocorrer. Lila vai reconquistá-lo, fantasiei. Vai achar um modo de reencontrá-lo. Vai submetê-lo, como só ela sabe fazer. O afastará da mulher e do filho. O usará em sua guerra. Já nem sei contra quem. O induzirá ao divórcio e, ao mesmo tempo, escapará de Michelle depois de lhe ter tomado muito dinheiro. Vai deixar Enzo e, finalmente, se divorciará de Stefano e talvez se case com Nino, ou não. Mas, com certeza, os dois vão somar suas inteligências e, quem sabe, em que vão se transformar. Transformar. Esse era um verbo que sempre me obcecara, mas me dei conta disso pela primeira vez somente naquela ocasião. Eu queria me transformar, embora nunca tenha sabido em que. E tinha me transformado. Isso era certo, mas sem um objetivo, sem uma verdadeira paixão, sem uma ambição determinada. Tinha querido me transformar em algo. Aí está o ponto. Só que temia que Lila se transformasse em sabe-se lá quem e eu ficasse para trás. Minha transformação era uma transformação dentro de seu rastro. Precisava recomeçar a me transformar, mas para mim, como adulta, fora dela. 97. Telefonei para Adélia assim que cheguei em casa, para saber da tradução alemã que Antônio me dera de presente. Ela caiu das nuvens, também não sabia de nada e ligou para a editora. Logo em seguida, me ligou de novo para dizer que o livro tinha saído não só na Alemanha, mas também na França e na Espanha. Então, perguntei, o que eu devo fazer? Adélia respondeu perplexa, nada, ficar contente. Claro, murmurei, estou muito contente, mas do ponto de vista prático, sei lá, eu deveria viajar, divulgá-lo no exterior. Ela me respondeu com afeto, você não precisa fazer nada, Helena, infelizmente o livro não vendeu em lugar nenhum. Meu humor piorou, atormentei a editora, pedi notícias precisas sobre as traduções, me irritei porque ninguém tinha se preocupado em me informar e acabei dizendo a uma sonolenta funcionária. Fiquei sabendo da edição alemã, não por vocês, mas por um amigo meu, semi-analfabeto. Será que vocês são capazes de fazer seu trabalho direito? Depois me desculpei, me senti estúpida. Um a um, me chegaram os exemplares em francês, em espanhol e em alemão. Uma cópia sem um aspecto amassado daquela que Antônio me mandara. Eram edições feias. Na capa havia mulheres com roupas pretas, homens de bigodes caídos e boné na cabeça, panos estendidos no varal. Folhei os livros, mostrei-os a Pietro, coloquei-os numa prateleira, entre outros romances. Papel mudo. Papel inútil. Começou um período de desânimo e grande descontentamento. Telefonava todos os dias a Elisa para saber se Marcelo continuava sendo gentil, se tinha decidido se casar. A minha ladainha apreensiva, ela respondia com risadas festeiras e relatos de vida alegre. As viagens de carro ou avião. A crescente prosperidade de nossos irmãos. O bem-estar de nosso pai e nossa mãe. Agora, em certos momentos, eu a invejava. Estava cansada. Inracível. Elza adoecia constantemente. Dedê exigia atenção. Pietro vadiava sem terminar seu livro. Eu ficava furiosa por nada. Gritava com as meninas. Brigava com meu marido. O resultado foi que os três passaram a me temer. As meninas, só de eu passar na frente do quarto delas, interrompiam a brincadeira e me olhavam assustadas. E Pietro preferiu cada vez mais a biblioteca da universidade à nossa casa. Saia de manhã cedo. Voltava à noite. Quando retornava, parecia trazer em si os sinais dos conflitos sobre os quais eu, agora excluída de qualquer atividade pública, ficava sabendo apenas pelos jornais. Os fascistas, que esfaqueavam e matavam. Os companheiros, que não deixavam por menos. A polícia, que recebia por lei amplo direito de atirar e o fazia, inclusive ali, em Florença. Até que aconteceu o que eu esperava fazia tempos. Pietro se viu no centro de um triste episódio que deu muito o que falar nos jornais. Reprovou um rapaz de sobrenome importante, muito engajado nas lutas. O jovem o insultou na frente de todos e apontou uma pistola para ele. Pietro, segundo o relato que me fez, não ele, mas uma nossa conhecida, uma versão de segunda mão, já que ela não estava presente, terminou com calma de registrar a reprovação, estendeu o boletim ao rapaz e falou mais ou menos assim. Ou o senhor atira sério, ou é bom se livrar logo dessa arma, porque daqui a um minuto saio daqui e vou à delegacia denunciá-lo. O rapaz continuou por longos segundos apontando a pistola para a cara dele. Depois a meteu no bolso, pegou o boletim e foi embora. Poucos minutos depois, Pietro foi à polícia e o estudante foi detido. Mas a coisa não terminou ali. A família do jovem recorreu não a ele, mas ao pai, para que o convencesse a retirar a queixa, o professor Guido Airota tentou persuadir o filho, ouvi longos telefonemas durante os quais, com certo espanto, sentiu que o velho perdia a calma e erguia a voz. Mas Pietro não cedeu, de modo que o afrontei agitadíssimo e perguntei, você se dá conta de como está se comportando? O que eu deveria fazer? Diminuir a tensão. Não estou entendendo. Você não quer entender. Você é idêntico aos nossos professores de PISA, aos mais insuportáveis. Não acho. Mas Zé, você se esqueceu como a gente penou inutilmente para acompanhar cursos insossos e passarem provas ainda mais insossas? Meu curso não é insosso. Seria bom você perguntar isso a seus estudantes. Só se pede um parecer a quem tenha competência para dá-lo. E você me pediria um parecer se eu fosse uma aluna sua? Tenho ótimas relações com quem estuda. Ou seja, você gosta dos que lhe abandam o rabinho. E você gosta dos que bancam os bravateiros como a sua amiga de Nápoles? Gosto. Então por que você sempre foi a mais leal? Fiquei confusa. Porque eu era pobre e achava um milagre ter chegado até ali. Bem, aquele rapaz não tem nada em comum com você. Você também não tem nada em comum comigo. O que você quer dizer? Não respondi. Me esquivei por prudência. Mas depois minha raiva cresceu de novo. Tornei a criticar sua intransigência. Insisti. Se você já tinha reprovado o rapaz, qual o sentido de ir denunciá-lo? Resmungou. Ele cometeu um crime. Eu. Era uma brincadeira para assustá-lo. É um garoto. Respondeu Frio. Aquela pistola é uma arma, não um brinquedo. E foi roubada com outras armas sete anos atrás em um quartel da polícia de Rovesano. Repliquei. O rapaz não atirou. Ele desabafou. A arma estava carregada. E se tivesse atirado? Não atirou, gritei. Ele ergueu a voz mais ainda. Eu devia esperar que me desse um tiro para denunciá-lo? Berrei. Não grite comigo. Seus nervos estão em frangalhos. Respondeu. Pense antes nos seus. E foi inútil tentar explicar para ele, agitadíssima, que apesar de minhas palavras e o tom polêmico, na verdade, aquela situação me parecia muito perigosa. E eu estava preocupada. Tenho medo por você, disse. Pelas meninas. Por mim. Mas ele não me consolou. Trancou-se no escritório e tentou trabalhar no livro. Somente semanas depois, me falou que tinha sido procurado duas vezes por policiais da Paisana que lhe pediram informações sobre alguns estudantes, mostrando umas fotos. Na primeira vez, eles o recebeu com gentileza e com gentileza os mandou embora sem lhes dar nenhuma informação. Na segunda vez, perguntou. Esses jovens cometeram algum crime? Não, por enquanto não. Então, o que vocês querem de mim? E os acompanhou até a porta, com toda a polidez desdenhosa de que era capaz. Noventa e oito. Durante meses, Lila nunca telefonou. Devia estar muito ocupada. Eu também não a procurei, mesmo quando precisava. Para atenuar a impressão de vazio, tentei me reaproximar de Maria Rosa, mas os obstáculos eram muitos. Agora Franco estava morando definitivamente na casa de minha cunhada. E Pietro não gostava nem que eu me apegasse demais à irmã, nem que encontrasse meu ex-namorado. Se eu ficava por mais de um dia em Milão, o humor dele piorava, os males imaginários se multiplicavam, as tensões cresciam. Além disso, o próprio Franco, que em geral só saía de casa para os tratamentos médicos que continuava tendo de seguir, não apreciava minha presença, demonstrava intolerância com as vozes muito altas das meninas e às vezes sumia de casa, assustando Maria Rosa e a mim. De resto, minha cunhada tinha mil compromissos e estava permanentemente cercada de mulheres. O apartamento dela era uma espécie de centro de encontro, acolhia qualquer um, intelectuais, senhoras respeitáveis, trabalhadoras fugindo de companheiros violentos, garotas perdidas, de modo que tinha um pouco tempo para mim. E seja como for, era muito dada a todas para que eu pudesse me sentir segura de nossa relação. No entanto, na casa dela, por alguns dias, me voltava vontade de estudar, às vezes de escrever. Ou melhor, tinha a impressão de que era capaz disso. Discutíamos muito sobre nós, porém, mesmo sendo exclusivamente mulheres, quando não escapava de casa, Franco se refugiava em seu quarto, tínhamos uma grande dificuldade de entender o que era uma mulher. Cada gesto, pensamento, fala ou sonho nosso, uma vez analisado em profundidade, parecia não nos pertencer. E esses cavares esperava as mais frágeis, que mal suportavam o excesso de auto-reflexão, e consideravam que, para tomar o caminho da liberdade, bastava simplesmente excluir os homens. Eram tempos agitados, movidos em onda. Muitas de nós temiam o retorno à calmaria plana e mantinham-se na crista, agarrando-se a fórmulas extremas e olhando para baixo com medo e com raiva. Quando se soube que o Serviço de Segurança de Luta Contínua havia atacado uma passeata separatista de mulheres, os ânimos se acirraram a tal ponto que, se alguma das mais radicais descobria que Maria Rosa tinha um homem em casa, algo que ela não declarava, mas tampouco escondia, a discussão se tornava feroz e as rupturas dramáticas. Eu detestava aqueles momentos, estava buscando estímulos, não conflitos, hipóteses de sondagem, não dogmas. Ou, pelo menos, era o que eu dizia a mim mesma, às vezes até a Maria Rosa, que me escutava em silêncio. Numa daquelas ocasiões, consegui falar sobre meu relacionamento com Franco nos tempos da normal, do que tinha significado para mim. Tenho gratidão por ele, disse. Com ele aprendi muito e lamento que hoje ele nos trate a mim e as meninas com frieza. Fiz uma pausa, depois continuei. Talvez haja algo errado nessa vontade dos homens de nos instruir. Na época eu era uma menina e não percebia que, naquele seu desejo de me transformar, estava a prova de que não gostava de mim tal como eu era. Queria que eu fosse outra, ou melhor. Não desejava simplesmente uma mulher, mas uma mulher como ele imaginava que poderia ser se tivesse nascido mulher. Para Franco, disse. Eu era uma possibilidade de ele expandir-se no feminino, de apossar-se disso. Eu constituí, à prova de sua onipotência, a demonstração de que sabia ser não só homem do modo certo, mas também mulher. E hoje, que não me sente mais como uma parte de si, se sente traído. Me expressei exatamente dessa maneira. E Maria Rosa me ouviu com um interesse autêntico, não do jeito ou um pouco fingido que demonstrava com todas. Escreva alguma coisa sobre esse tema, me incentivou. E então se comoveu, murmurou que não tivera tempo de conhecer o Franco sobre quem eu lhe falara. Depois acrescentou. Talvez tenha sido bom assim. Eu nunca me apaixonaria por ele. Detesto homens muito inteligentes que me dizem como devo ser. Prefiro esse homem sofrido e reflexivo que eu trouxe para minha casa e de quem cuido. Então insistiu. Põe isso por escrito? Isso mesmo que você disse? Fiz sinal que sim. E meio atropeladamente. Satisfeita com o elogio, mas também embaraçada. Disse algo sobre minha relação com Pietro. Sobre como ele tentava me impor seu ponto de vista. Dessa vez, Maria Rosa caiu na risada e o tom quase solene de nossa conversa mudou. Franco comparado a Pietro? Você está brincando, ela disse. Pietro mal consegue sustentar a própria virilidade. Imagine se teria energia para lhe impor um sentimento seu sobre a mulher. Quer saber uma coisa? Eu teria jurado que você não se casaria com ele. Juraria que se o tivesse feito, o abandonaria no intervalo de um ano. Juraria que teria evitado ao máximo ter filhos. O fato de que ainda estejam juntos me parece um milagre. Você é mesmo uma jovem excelente. Coitada. 99. Estávamos, então, nesse ponto. A irmã de meu marido considerava meu casamento um equívoco e o dizia a mim com franqueza. Eu não sabia se ria ou se chorava. Aquilo me pareceu a extrema e desapaixonada confirmação do meu mal-estar conjugal. De resto, fazer o quê? Dizia a mim mesma que a maturidade consistia em aceitar o rumo que a existência tomara sem se agitar demais. Traçar um sulco entre prática cotidiana e aquisições teóricas. Aprender a se enxergar, a se conhecer. À espera de grandes mudanças. Dia após dia, fui me acalmando. Minha filha Dedê ia entrar um pouco antes da hora, no primeiro ano fundamental. Mas já sabendo ler e escrever, minha filha Elsa estava feliz por ficar sozinha comigo durante a manhã inteira na casa quieta. Meu marido, mesmo sendo o mais monótono dos acadêmicos, parecia finalmente próximo de terminar um segundo livro que prometia ser ainda mais importante que o primeiro. E eu era a senhora Airota. Helena Airota. Uma mulher entristecida pela aceitação e que, no entanto, movida pela cunhada, mas também para combater o aviltamento, começara a estudar quase em segredo a invenção da mulher por parte dos homens, misturando mundo antigo e mundo moderno. Eu o fazia sem um objetivo preciso, apenas para dizer a Maria Rosa, a minha sogra, a algum conhecido. Estou trabalhando. Foi assim que, em minhas ruminações, me embrenhei desde a primeira e a segunda criações bíblicas de Foy Flanders, até Flaubert Bovary, até Tostoy Karenina, até La Denier Maud, até Rose Salavi e além. Ainda mais além, num frenesi desbravador. Aos poucos, me senti contente. Descobria, por todo lado, autômatos de mulheres fabricados por homens. De nosso não havia nada. O porco que surgia logo se tornava matéria para a manufatura deles. Quando Pietro estava no trabalho, dedê na escola, Elza brincava a poucos passos de minha escrivaninha e eu me sentia finalmente viva, escavando nas palavras e entre as palavras. Acabava às vezes imaginando o que teria sido minha vida e a de Lila se ambas tivéssemos feito o exame de admissão na escola média e depois o liceu e depois todos os estudos até a formatura, ombro a ombro, afinadas. Um casal perfeito que soma energias intelectuais, prazeres do entendimento e da imaginação. Teríamos escrito juntas, teríamos assinado juntas, teríamos tirado força uma da outra, nos bateríamos lado a lado para que aquilo que era nosso fosse inimitavelmente nosso. É uma tristeza, a solidão feminina das cabeças, dizia a mim mesma. É um desperdício esse excluir-se mutualmente, sem protocolos, sem tradições. Naqueles casos, me sentia como se tivesse pensamentos cortados pela metade, atraentes e, no entanto, defeituosos, com a urgência de uma comprovação, de um desenvolvimento, mas sem convicção, sem confiança em si. Então me voltava a vontade de telefonar pra ela, de lhe dizer veja sobre o que eu estou refletindo, por favor, vamos discutir juntas esse ponto, me diga sua opinião, lembra o que você me falou de Alfonso? Mas a ocasião estava perdida pra sempre, já há décadas, precisava aprender a me contentar comigo. Depois, um dia, justo quando analisava essa necessidade, escutei a chave girando na fechadura. Era Pietro que voltava para o almoço depois de ter buscado o DT da escola, como fazia sempre. Fechei livros e cadernos, enquanto a menina já enrompia no quarto. Recebida com entusiasmo por Elza, estava com fome, sabia que em breve gritaria Mamãe, o que vamos comer? No entanto, antes mesmo de se desfazer da pasta, exclamou Um amigo de papai veio almoçar com a gente. Lembro exatamente a data, 9 de março de 1976. Me levantei de mau humor. DT segurou minha mão e me arrastou pelo corredor. Já Elza, após o anúncio da presença de um estranho, se agarrou prudentemente à minha saia. Pietro disse alegre, olha quem eu trouxe. 100 Nino não tinha mais a barba cheia, que eu vira anos antes na livraria, mas os cabelos eram compridos e amaranhados. Quanto ao resto, continuava o mesmo rapaz de antigamente. Alto, magérrimo, os olhos brilhantes, o aspecto desleixado. Abraçou-me, se ajoelhou para fazer um dengo nas meninas, se levantou desculpando-se pela intrusão. Murmurei poucas palavras distantes. Venha, se sente. Você aqui em Florença? Me sentia como se tivesse vinho quente no cérebro. Não conseguia conferir espessura ao que estava acontecendo. Ele, justamente ele, em minha casa. E tinha a impressão de que algo não funcionava mais na organização do dentro e do fora. O que eu estava imaginando e o que estava ocorrendo? Quem era a sombra e quem era o corpo vivo? Enquanto isso, Pietro me explicava. A gente se viu na faculdade e eu o convidei para almoçar. Eu sorria e dizia assim, está tudo pronto. Onde comem quatro, comem cinco. Me façam companhia enquanto eu ponho a mesa. Parecia tranquila, mas estava agitadíssima. A cara me doía pelos sorrisos forçados. Como é que Nino está aqui? O que é aqui? O que é estar? Preparei uma surpresa para você. Me disse Pietro um tanto apreensivo, como quando temia ter errado em alguma coisa. E Nino, rindo, eu disse a ele que lhe telefonasse. Juro? Mas ele não quis. Depois explicou que foi meu sogro quem lhe disse que nos procurasse. Tinha encontrado o professor Airota em Roma, no congresso do Partido Socialista. E lá, uma palavra puxa a outra, ele dissera que tinha um trabalho a fazer em Florença. E o professor mencionara Pietro e o novo estudo que o filho estava escrevendo. Disse que precisava mandar-lhe um livro com urgência. Nino então se oferecera para trazê-lo pessoalmente. E aqui estávamos todos nós no almoço. As meninas disputando a atenção dele. Ele fazendo brincadeiras com ambas. Concordando com Pietro. Me dirigindo poucas e seríssimas palavras. Imagine, me disse. Vim tantas vezes a Florença a trabalho e não sabia que você morava aqui. Que tinha essas duas belas senhoritas. Ainda bem que apareceu essa ocasião. Você continua dando aula em Milão? Perguntei. Mesmo sabendo que ele já não estava naquela cidade. Não? Agora estou ensinando em Nápoles. O quê? Fez uma careta de desânimo. Geografia. Mais especificamente. Geografia urbana. Como é que você decidiu voltar? Minha mãe não está bem. Lamento. O que é que ela tem? Problemas no coração. E seus irmãos? Estão bem. Seu pai? Como sempre. Mas o tempo passa. A gente cresce e ultimamente nos reaproximamos. Como todo mundo, ele tem seus defeitos e suas qualidades. Então se dirigiu a Pietro. Quantos casos inventamos contra nossos pais e contra a família? Agora que chegou nossa vez, como nos saímos dessa? Eu me saio bem. Disse meu marido com uma ponta de ironia. Não tenho dúvidas. Você se casou com uma mulher extraordinária. E essas duas princesas são perfeitas, educadíssimas, elegantíssimas. Que vestidinho lindo, Dedê. Como fica bem em você? E quem deu Elsa esse passador com estrelinhas? Mamãe, disse Elsa. Aos poucos fui me acalmando. Os segundos recuperaram a escansão normal. E me dei conta do que estava acontecendo comigo. Nino estava sentado ao meu lado na mesa. Comia a massa que eu tinha preparado. Cortava cuidadosamente em pequenos pedaços a costela de Elsa. Comia a dele com apetite. Mencionava com desgosto as propinas que a Lockhead pagara a Tanassi e a Gui. Elogiava a minha comida. Discutia com Pietro sobre a alternativa socialista. Descascava uma maçã fazendo uma serpentina que deixava Dedê fascinada. Enquanto isso, espalhava-se pelo apartamento um fluido benigno que eu não sentia há tempos. Como era bonito ver os dois homens dando razão um ao outro, demonstrando simpatia recíproca. Comecei a tirar a mesa em silêncio. Nino se levantou, se ofereceu para lavar os pratos, desde que as meninas o ajudassem. Fique sentada, me disse. E eu me acomodei enquanto ele recrutava Dedê e Elsa, ambas entusiasmadas, me perguntando de vez em quando onde devia guardar isso e aquilo e continuava a conversa com Pietro. Era ele mesmo, depois de tanto tempo, e estava ali. Eu olhava sem querer a aliança que ele usava no dedo no lar. Em nenhum momento mencionou seu casamento. Pensei, falou sobre a mãe, sobre o pai, mas não da mulher e do filho. Talvez não tenha sido um casamento por amor. Talvez tenha se casado por interesse. Talvez tenha sido forçado a se casar. Depois, o borboletar das hipóteses cessou. De uma hora para outra, Nino começou a falar às meninas do seu filho, Albertino, e o fez como se o pequeno fosse o personagem de um conto de fadas. Com entonação, hora engraçada, hora carinhosa. Por fim, enxugou as mãos, tirou uma fotografia da carteira, mostrou-a primeiro a Elsa. Depois, a Dedê. Depois, a Pietro, que a passou a mim. Albertino era muito bonito. Tinha dois anos e estava no colo da mãe, com o ar emburrado. Olhei o pequeno por poucos segundos e logo passei a examinar a mulher. Pareceu-me esplêndida. Olhos grandes, cabelos pretos e longos. Devia ter pouco mais de vinte anos. Sorria e os dentes eram marcadas cintilantes e sem irregularidades. O olhar me pareceu apaixonado. Devolvi-lhe a foto e disse, vou fazer o café. Fiquei só na cozinha e os quatro foram para a sala de estar. Nino tinha um encontro de trabalho. Se desmanchou em desculpas e saiu logo após o café e um cigarro. Retorno a Nápoles amanhã, disse. Mas volto logo, já na próxima semana. Pietro disse várias vezes que aparecesse. Ele prometeu que o faria. Despediu-se das meninas com grande carinho. Apertou a mão de Pietro. Fez um sinal para mim e desapareceu. Assim que a porta se fechou às suas costas, fui vencida pelas qualidades do apartamento. Esperei que Pietro, mesmo tendo estado tão à vontade com Nino, notasse algo de odioso no hóspede, como quase sempre fazia. No entanto, disse contente. Até que enfim uma pessoa com quem vale a pena passar o tempo. Não sei porquê, aquela frase me fez mal. Liguei a televisão e passei o resto da tarde diante dela com as meninas. 101 Esperei que Nino ligasse logo, já no dia seguinte. Estremeci a cada toque do telefone. Entretanto, a semana passou sem que ele desse notícias. Me senti como se estivesse com um forte resfriado. Fiquei sem vontade. Interrompi minhas leituras e anotações. Me irritei comigo mesma por aquela espera insensata. Depois, numa tarde, Pietro voltou para casa particularmente de bom humor. Disse que tinha encontrado Nino na faculdade, que passaram o tempo juntos, que não teve jeito de convencê-lo a vir jantar. Mas nos convidou para jantar fora amanhã. Disse. As meninas também. Não quer que você se canse na cozinha. Meu sangue começou a correr mais rápido. Senti uma ternura ansiosa por Pietro. Assim que as meninas foram deitar, o abracei, o beijei, lhe sussurrei palavras de amor. Dormi pouco durante a noite. Ou melhor, dormi com a impressão de estar acordada. No dia seguinte, assim que Dedê voltou da escola, mandei-a para a banheira com Elsa e esfreguei bem as duas. Depois passei a cuidar de mim. Tomei um longo banho feliz. Me depilei. Lavei os cabelos. Me enxuguei com cuidado. Experimentei todos os vestidos que tinha. Fiquei cada vez mais nervosa porque não gostava de mim. Logo, desanimei de como estavam meus cabelos. Dedê e Elsa sempre em torno de mim, brincando de me imitar. Faziam poses no espelho. Mostravam-se insatisfeitas com as roupas e os penteados. Se arrastavam com os meus sapatos nos pés. Resignei-me a ser o que eu era. Depois de ter repreendido Elsa de modo excessivo por ela ter sujado seu vestidinho no último momento, entrei no carro e fomos buscar Pietro e Nino, que tinham marcado o encontro na universidade. Fiz o percurso angustiada, gritando continuamente com as meninas que brincavam de cantar musiquinhas inventadas por elas, todas sobre cocô e xixi. Quanto mais me aproximava do local do encontro, mais torcia para que algum incidente de última hora impedisse Nino de vir. No entanto, avistei logo os dois homens que conversavam entre si. Nino tinha gestos envolventes, como se convidasse o interlocutor a entrar num espaço planejado especialmente para ele. Pietro me pareceu desengonçado, como sempre, a pele do rosto avermelhada, rindo apenas ele, de modo subalterno. Nenhum dos dois demonstrou particular interesse por minha chegada. Meu marido se sentou no banco traseiro com as meninas. Nino se acomodou ao meu lado para me guiar a um lugar onde se comia bem. E disse, virando-se para Dedê e Elza, fazia um fritele excelente. Então as descreveu minuciosamente, causando frisson nas meninas. Tempos atrás, pensei, observando com o rabo de olho, passeamos juntos de mãos dadas e nos beijamos duas vezes. Que belos dedos. A mim disse apenas, vire aqui à direita, depois à direita de novo, no cruzamento à esquerda. Nenhum olhar de admiração, nenhum cumprimento. Fomos recebidos na tratoria, de modo alegre, mas respeitoso. Nino conheceu o dono, os garçons. Acabei na cabeceira da mesa, entre as meninas. Os dois homens se sentaram um na frente do outro. E meu marido começou a falar da vida difícil nas universidades. Fiquei quase sempre calada, cuidando de Dedê e Elza, que em geral eram muito disciplinadas à mesa. Mas naquela ocasião, não paravam de aprontar, sempre rindo, para atrair a atenção de Nino. Pensava incomodada. Pietro fala demais, está aborrecendo Nino. Não lhe dá espaço. Pensava. Vivemos há sete anos nessa cidade e não temos nenhum local onde levá-lo para retribuir o convite. Um restaurante onde se coma bem, como aqui, onde somos reconhecidos assim que entramos. Gostei da gentileza do proprietário. Veio várias vezes à nossa mesa. Chegou até a dizer a Nino, essa noite não vou lhe recomendar esse. Não é apropriado ao senhor e aos seus convidados. E lhe aconselhou outra coisa. Quando as famosas fritelli foram servidas, as meninas se entusiasmaram. Pietro também. Todos as disputaram entre si. Só então Nino se dirigiu a mim. Como é que nunca mais saiu nada seu? Perguntou sem a frivolidade da conversação social, com o interesse que me pareceu genuíno. Enrubeci, disse apontando para as meninas. Fiz outras coisas. Aquele livro era excelente. Obrigada. Não é um cumprimento. Você sempre escreveu bem. Lembra o artiguinho sobre o professor de religião? Seus amigos não o publicaram. Houve um erro. Perdi a confiança. Lamento. Estou escrevendo agora? Nas horas vagas. Um romance? Não sei bem o que é. Mas e o tema? A fabricação das mulheres pelos homens. Ótimo. Vamos ver. Mal a obra. Quero ler logo. E para minha surpresa, mostrou que conhecia bem os textos de mulheres com os quais eu estava trabalhando. Eu tinha certeza de que os homens não liam esse tipo de coisa. Não só. Citou um livro de Starobisky que tinha lido recentemente. Disse que havia algo nele que podia me ser útil. Quanta coisa ele sabia. Era assim desde garoto. Sentia curiosidade por tudo. Agora estava citando Rousseau e Bernard Shaw. O interrompi. Me escutou com atenção. E quando as meninas, irritadas, passaram a me puxar querendo mais Fritelli, ele fez um sinal ao proprietário para que preparasse mais algumas. Depois se virou para Pietro e disse Você deve deixar sua mulher ter mais tempo. Ela tem o dia inteiro à disposição. Não estou brincando. Se você não fizer isso, estará sendo culpado não só no plano humano, mas também no político. E qual seria meu crime? O desperdício de inteligência. Uma comunidade que acha natural sufocar com o cuidado dos filhos e da casa tantas energias intelectuais femininas é inimiga de si mesma e não se dá conta. Esperei em silêncio que Pietro respondesse. Meu marido reagiu com ironia. Helena pode cultivar sua inteligência quando e como quiser. O essencial é que não tire tempo de mim. Se não tirar de você, vai tirar de quem? Pietro fechou a cara. Quando a tarefa que nos impomos tem a urgência da paixão, não há nada que possa nos impedir de levá-la a cabo. Me senti ferida. Murmurei com um sorrisinho falso. Meu marido está dizendo que não tenho nenhum interesse autêntico. Silêncio. Nino perguntou. E é assim? Respondi de pronto que não sabia. Que não sabia nada. Porém, enquanto falava constrangida, com raiva, me dei conta de que meus olhos se enchiam de lágrimas. Baixei o olhar. Chega de fritele, disse as meninas com uma voz descontrolada. E Nino me socorreu, exclamando. Eu posso comer mais uma. A mamãe e o papai também. E vocês? Mais duas? Depois chega. Então chamou o proprietário e disse solenemente. Voltarei aqui com essas duas senhoritas daqui a exatos 30 dias e o senhor nos preparará uma montanha dessas maravilhosas fritele, certo? Elsa perguntou. Quanto é um mês? Quanto é 30 dias? Brincamos, sobretudo Dedê, com a ideia vaga que Elsa tinha do tempo. Depois Pietro tentou pagar, mas descobriu que Nino já o tinha feito. Protestou. Se pôs ao volante e eu me sentei no banco de trás entre as duas meninas já sonolentas. Acompanhamos Nino ao hotel e durante todo o trajeto escutei a conversa meio bêbada deles sem dizer uma palavra. Quando chegamos ao hotel Pietro disse muito eufórico. Não faz sentido você jogar dinheiro fora. Temos um quarto de hóspedes. Da próxima vez fique com a gente. Não faça cerimônia. Nino riu. Há menos de uma hora dissemos que Helena precisa de sossego e agora você quer sobrecarregá-la ainda mais com a minha presença? Intervim com um tom apagado. Será um prazer para mim e também para Dedê e Elsa. Porém, assim que Nino saiu falei ao meu marido antes de fazer certos convites você poderia pelo menos me consultar. Ele deu partida no carro me procurou pelo retrovisor e resmungou. Achei que você ia gostar. 102 Oh, claro eu estava gostando. Estava gostando muito mas também me sentia como se meu corpo tivesse a consistência da casca do ovo e bastava uma leve pressão num braço na testa na barriga para rompê-lo e extrair dali todos os meus segredos sobretudo os que eram secretos até para mim. Evitei contar os dias me concentrei nos textos que estava estudando mas o fiz como se Nino fosse o contratante daquele meu trabalho e em seu retorno exigisse resultados de qualidade. queria dizer a ele segui seu conselho fui em frente aqui está um rascunho me diga o que acha fiz uma ótima decisão os 30 dias de espera voaram depressa até demais me esqueci de Elisa não pensei em Lila não telefonei para Maria Rosa e não li jornais não vi TV relaxei com as meninas e a casa das prisões e combates e assassinatos e guerras da convulsão permanente da Itália e do planeta só me chegou um eco e mal me dei conta da campanha eleitoral carregada de tensões só fiz escrever com grande empenho quebrei a cabeça com um monte de velhas questões até ter a impressão de haver encontrado pelo menos na escrita uma ordem definitiva às vezes me sentia tentada a recorrer a Pietro ele era muito mais competente que eu com certeza teria me poupado de escrever coisas levianas toscas ou estúpidas mas não fiz detestava os momentos em que ele me mantinha em sujeição com seu saber enciclopédico trabalhei muito me lembro bem sobretudo sobre a primeira e a segunda criação bíblica coloquei-as em sucessão e considerei a primeira uma espécie de síntese do ato criativo divino a segunda uma espécie de narrativa mais estendida fiz a partir dela uma história bastante movimentada sem jamais me sentirem prudente Deus escrevi mais ou menos nesses termos cria o homem ish a sua imagem fabrica uma versão masculina e uma feminina como primeiro com o pó da terra da forma a ish e lhe sopra nas narinas o hálito vital depois extrai inchar a mulher da matéria masculina já formada matéria não mais bruta mas viva que toma do flanco de ish fechando-lhes imediatamente a carne o resultado é que ish pode dizer essa coisa não é como a legião de tudo que foi criado outro que não eu mas é carne da minha carne osso dos meus ossos eu sou ish e ela é inchar sobretudo na palavra na palavra que a nomeia ela deriva de mim que sou eu a imagem do espírito divino que trago dentro de mim seu verbo ela é pois um puro sufixo aplicado a minha raiz verbal podendo exprimir-se apenas dentro da minha palavra e prossegui assim vivendo dias e dias no estado de agradável excitação intelectual minha única aflição foi ter um texto legível a tempo de vez em quando me surpreendia comigo tinha a impressão de que aspirar ao consenso de nino me tornava a escrita mais fácil me desatava mas o mês passou e ele não deu sinal de vida a princípio isso me ajudou tive mais tempo e consegui levar a cabo meu trabalho depois me alarmei perguntei a Pietro descobri que os dois tinham se falado com frequência pelo telefone do escritório mas que alguns dias Pietro não tinha notícias dele vocês se falaram várias vezes sim e por que você não me disse nada dizer o que que vocês se falaram várias vezes eram ligações de trabalho bem já que vocês ficaram tão amigos ligue e veja se ele se digna nos dizer quando vem qual a necessidade disso pra você nenhuma mas todo o trabalho é meu sou eu quem devo providenciar tudo e gostaria de ser avisada com antecedência ele não ligou reagiu me dizendo tudo bem vamos esperar nino prometeu as meninas que voltaria não acho que vá decepcioná-las e foi assim telefonou com uma semana de atraso à noite eu mesmo atendi ele pareceu constrangido disse poucas frases genéricas e perguntou Pietro está fiquei constrangida por minha vez e passei o telefone a meu marido conversaram por muito tempo senti com um mau humor crescente que Pietro usava uma entonação estranha voz muito alta frases exclamativas risadas só então entendi que a relação com Nino o tranquilizava o fazia se sentir menos isolado se esquecia das mazelas trabalhava com mais vontade me fechei em meu quarto onde Dedê estava lendo e Elsa brincando ambas à espera do jantar mas até mesmo ali me chegou aquela voz insólita parecia embriagado depois se calou ouvi seus passos pela casa pôs a cara na porta e disse alegre as meninas filhinhas amanhã é a noite vamos jantar fritele com tio Nino Dedê e Elsa lançaram gritos de entusiasmo e eu perguntei o que ele vai fazer vem dormir aqui não me respondeu veio com a esposa e o filho estão num hotel 103 demorei um tempo longuíssimo para assimilar o sentido daquelas frases disparei ele podia ter avisado decidiram de última hora é um grosseirão Helena qual o problema então Nino viera com a mulher fui tomada pelo terror da comparação eu sabia bem como era feita conhecia a materialidade bruta de meu corpo mas durante boa parte de minha vida lhe tinha dado pouca importância crescera com um par de sapatos de quando em quando roupinhas costuradas por minha mãe maquiagem somente em raras ocasiões em anos recentes tinha começado a me preocupar com a moda a educar meu gosto sobre a orientação de Adele e agora achava divertido me arrumar mas às vezes especialmente quando me cuidava não só para causar uma boa impressão geral mas também para um homem me enfeitar essa era a palavra me dava a impressão de algo ridículo toda aquela afobação todo aquele tempo me disfarçando quando poderia empregá-lo em coisa melhor as cores que ficam bem em mim as que não ficam os modelos que me deixam mais magra os que me engordam o corte que me valoriza o que me deprecia uma longa e penosa preparação reduzir-me à mesa posta para o apetite sexual do macho a iguaria bem cozinhada para lhe dar água na boca e depois a angústia de não conseguir de não parecer bonita de não ter sido capaz de ocultar com destreza a vulgaridade da carne com seus humores cheiros e deformidades de todo modo eu tinha conseguido inclusive para Nino recentemente quis mostrar a ele que eu me tornara outra que conquistara uma certa fineza que não era mais a menina do casamento de Lila a estudante na festa dos filhos da Galeani nem mesmo a autora despreparada de um único livro como devo ter parecido a ele em Milão mas agora chega ele trouxera a esposa e eu estava com raiva me parecia uma maldade detestava competir em beleza com outra mulher mais ainda sobre o olhar de um homem e sofria ao pensar que estaria dividindo o espaço com a bela jovem que eu tinha visto na foto me dava dor de estômago ela me avaliaria e examinaria em cada detalhe com a soberba de uma dondoca da Via Tasso educada para a gestão do corpo desde o nascimento depois encerrada a noite a sós com o marido me criticaria com lucidez cruel vacilei por horas e por fim decidi que inventaria alguma desculpa apenas meu marido e as meninas iriam àquele jantar mas no dia seguinte não consegui resistir me vesti me desvesti me arrumei me desarrumei atormentei Pietro ia ao quarto dele continuamente ora com uma roupa ora com outra ora com um penteado ora com outro perguntando tensíssima como é que eu estou ele me lançava um olhar distraído e dizia está bem e eu respondia e se eu pusesse o vestido azul concordava mas eu punho o vestido azul e não gostava ficava muito justo nos quadris voltava até ele e dizia está apertado Pietro repartia paciente é verdade aquele verde com florzinhas fica melhor em você mas eu não queria que o verde com florzinhas ficasse simplesmente melhor queria que ficasse perfeito que ficassem perfeitos os brincos e também os cabelos e também os sapatos enfim Pietro não era capaz de me passar confiança me olhava sem me ver e eu me sentia cada vez mais disforme peito demais bunda demais quadris largos e esses cabelos aloirados esse nariz grande tinha o corpo de minha mãe um organismo desprovido de graça só me faltava a ciática voltar de repente e eu recomeçar a mancar já a mulher de Nino era muito jovem bonita rica e seguramente se movia à vontade no mundo coisa que eu jamais conseguiria aprender assim voltei mil vezes a decisão inicial não vou mando Pietro com as meninas mando dizer que não estou me sentindo bem no entanto fui pus uma blusa branca com uma saia florida a única joia que usei foi o velho bracelete de minha mãe meti na bolsa o texto que havia escrito e disse a mim mesma que se fodam ela ele e todo mundo 104 por causa de minhas indecisões chegamos atrasados à tratoria a família sarratore já estava à mesa Nino nos apresentou sua mulher Eleonora e meu humor mudou oh sim ela tinha um rosto bonito e lindos cabelos pretos como na foto mas era mais baixa que eu embora eu não fosse nada alta e apesar de rechonchuda não tinha peito e usava um vestido vermelho fogo que lhe caía malíssimo e estava carregada de joias e desde as primeiras palavras que disse revelou uma voz estrídula um sotaque de napolitana educada por jogadoras de canastra numa casa com vidraças para o golfo mas acima de tudo ao longo da noite demonstrou pouca cultura embora estudasse jurisprudência e uma propensão a falar mal de tudo e de todos com o ar de quem se sente na contracorrente e se orgulha disso em suma era rica mimada vulgar até seus traços agradáveis eram continuamente estragados por uma careta de fastio seguida de uma risadinha nervosa que lhe cortava a fala mesmo em frases curtas invocou-se com Florença em que é melhor do que Nápoles com a tratoria péssima com o dono um mal educado com qualquer coisa que Pietro dissesse que bobagem com as meninas nossa senhora como vocês falam um pouco de silêncio por favor e naturalmente comigo você estudou em Pisa mas por que letras em Nápoles é bem melhor nunca ouvi falar desse seu romance quando é que saiu oito anos atrás eu só tinha 14 anos apenas com o filho e com Nino foi sempre carinhosa Albertino era muito bonito gordinho com um ar feliz e Eleonora não parava de elogiá-lo o mesmo acontecia com o marido ninguém era melhor que ele aprovava cada frase que saía de sua boca o tocava o abraçava o beijava o que essa garotinha podia ter em comum com Lila até com Silvia nada então por que Nino se casara com ela fiquei de olho nele durante a noite toda era gentil com ela deixava se abraçar e beijar sorria-lhe afetuosamente quando dizia tolices mal educadas brincava distraídamente com o menino mas não mudou sua atitude com minhas filhas as quais prestou grande atenção continuou discutindo alegremente com Pietro e até me dirigiu algumas palavras a mulher quis acreditar não o absorvia Eleonora era uma das muitas peças de sua vida movimentada mas não tinha nenhuma influência sobre ele Nino seguiu em frente seu próprio caminho sem dar peso a ela por isso me senti cada vez mais à vontade especialmente quando ele me segurou o pulso por alguns segundos quase o acariciou mostrando que reconhecera meu bracelete especialmente quando zombou do meu marido perguntando-lhe se tinha deixado um pouco mais de tempo para mim especialmente quando logo em seguida me perguntou se eu tinha avançado em meu trabalho terminei a primeira redação respondi Nino se virou sério para Pietro você leu? Helena não me deixa ler nada é você que não quer rebati sem irritação como se fosse uma brincadeira entre nós nesse ponto Eleonora se intrometeu não queria ser deixada de lado de que se trata? quis saber porém justamente quando eu estava para responder sua cabeça volúvel a levou para longe e começou a me perguntar entusiasmada amanhã você me acompanha para ver as lojas enquanto Nino trabalha? sorri com falsa cordialidade disse que estava disponível e ela começou com uma lista detalhadíssima das coisas que pretendia comprar somente quando saímos da tratoria consegui me aproximar de Nino e murmurar você poderia dar uma olhada em meu texto? ele me olhou com sincera surpresa você realmente me deixaria ler? se não for o incômodo claro passei-lhe furtivamente minhas páginas com o coração aos pulos como se não quisesse que Pietro Eleonora e as meninas percebessem 105 não preguei o olho de manhã tive de ir ao encontro com Eleonora marcamos as 10 na frente do hotel não faça estupidez disse a mim mesma de perguntar a ela se o marido já tinha começado a ler meu texto Nino é ocupado vai precisar de certo tempo você não deve pensar nisso espere pelo menos uma semana no entanto às 9 em ponto quando eu estava para sair o telefone tocou e era ele desculpe disse mas estou entrando na biblioteca e só poderia voltar a ligar a noite tem certeza de que não incomodo? claro incômodo nenhum já li já? sim é um trabalho excelente você tem uma grande capacidade de estudo um rigor admirável e uma inventividade impressionante mas o que mais invejo é a sua habilidade de escritora você escreveu um texto difícil de definir não sei se é um ensaio ou um romance mas é extraordinário isso é um defeito? o que? que não seja catalogável? que nada? é um dos seus méritos você acha que devo publicá-lo assim como está? com certeza absoluta obrigada obrigado a você agora preciso ir tenha paciência com eleonora ela parece agressiva mas é só timidez amanhã de manhã voltamos para Nápoles mas apareço depois das eleições e se você quiser podemos conversar eu gostaria muito você fica com a gente? tem certeza de que não vou atrapalhar? absoluta então tudo bem não desligou pude escutar sua respiração Helena? sim quando éramos jovens Lina nos deixou desorientados senti um forte incômodo em que sentido? você acabou atribuindo a ela talentos que são só seus e você? eu fiz pior o que eu tinha visto em você depois achei estupidamente que encontrara nela permaneci calada por uns segundos porque ele sentira a necessidade de mencionar Lila assim por telefone e sobretudo o que estava me dizendo era apenas um cumprimento ou estava tentando me comunicar que gostava de mim na juventude mas que em Isha acabara atribuindo a uma o que era da outra volte logo eu disse 106 fui passear com Eleonora e as três crianças num estado de bem-estar tão intenso que mesmo se ela me enfiasse uma faca eu não sentiria nada de resto diante de minha euforia cheia de gentilezas a mulher de Nino suspendeu qualquer hostilidade elogiou a disciplina de Dedê e de Elza confessou que me admirava muito seu marido lhe contara tudo de mim os estudos que eu tinha feito meu sucesso como escritora mas sou um pouco ciumenta admitiu e não por você ser excelente mas porque eu o conheço desde pequena e eu não ela também gostaria de tê-lo conhecido na infância saber como ele era aos 10 aos 14 anos a voz que tinha antes de engrossar a risada de quando era criança ainda bem que tem um Albertino disse é igualzinho ao pai observei o menino mas não achei que tivesse traços de Nino talvez se manifestassem mais tarde eu me pareço com o papai exclamou imediatamente Dedê com orgulho e Elza acrescentou eu me pareço mais com a mamãe tornei a me lembrar do filho de Silvia Mirko que sempre foi idêntico a Nino que prazer eu sentir ao apertá-lo entre os braços acalmando seus vagidos na casa de Maria Rosa o que eu buscara naquele menino quando ainda estava longe da experiência da maternidade o que eu tinha buscado em Genaro quando ainda não sabia que seu pai era Stefano o que eu buscava em Albertino agora que eu era mãe de Dedê e de Elza e porque eu examinava com tanta atenção exclui que Nino se lembrasse de vez em quando de Mirko nem me constava que ele tivesse demonstrado qualquer curiosidade por Genaro essa distraída semeadura semeadura dos homens entorpecidos pelo prazer nos fecundam dominados pelo seu orgasmo enrompem dentro de nós e se retraem nos deixando selado na carne seu fantasma como um objeto perdido Albertino era filho da vontade da atenção ou também ele estava nos braços dessa mulher mãe sem que Nino lhe desse importância voltei a mim disse a Eleonora que o seu filho era cópia do pai e ela ficou contente com aquela mentira depois lhe contei minuciosamente com afeto com ternura de Nino na época da escola fundamental nos tempos das competições organizadas por Oliveiro e pelo diretor no período do liceu da Galeane e das férias em Isha que passamos juntos com outros amigos parei ali embora ela como uma menina continuasse me perguntando e depois conversa vai conversa vem mostrei-me cada vez mais simpática a ela que acabou se apegando a mim se eu entrava numa loja e alguma coisa me agradava se aprovava e depois desistia descobria na saída que Eleonora a comprara de presente para mim quis também comprar vestidinhos para Dedê e Elsa no restaurante ela pagou a conta e pagou o táxi com que me acompanhou até em casa com as meninas para depois seguir carregada de sacolas rumo ao hotel então nos despedimos e tanto eu quanto as meninas acenamos com as mãos para ela até o carro dobrar a esquina é mais uma peça de minha cidade pensei muitíssimo distante de minha experiência usava o dinheiro como se não tivesse o menor valor excluí que fosse dinheiro de Nino o pai dela era advogado o avô também a mãe pertencia a uma estirpe de banqueiros perguntei-me que diferença havia entre a sua riqueza de burgueses e a dos Solara pensei em quantas voltas ocultas o dinheiro dá antes de se transformar em altos salários e lautos honorários lembrei-me dos rapazes do bairro que ganhavam o dia descarregando mercadorias de contrabando cortando árvores de parques trabalhando nos canteiros de obras lembrei-me de Antônio de Pasquale de Enzo que desde meninos arranjavam os trocados para sobreviver os engenheiros os arquitetos os advogados os bancos eram outra coisa nunca o dinheiro deles provinha mesmo entre mil filtros dos mesmos malfeitos do mesmo massacre algumas migalhas tinham até se transformado em gorjeta para meu pai e contribuíra para meus estudos então qual era o limiar além do qual o dinheiro ruim se tornava bom e vice-versa até que ponto era limpo o dinheiro que o Leonora gastava sem problemas no calor daquele dia florentino e os cheques com que tinham sido compradas as mercadorias que eu estava levando para casa até que ponto eram diferentes daqueles com que Michele pagava o trabalho de Lila durante toda a tarde eu e as meninas nos parvoneamos na frente do espelho com as roupas que ganháramos de presente eram artigos de qualidade exuberantes alegres havia um vestido vermelho desbotado anos 1940 que me caía especialmente bem queria que Nino me visse com ele no entanto a família Sarratore voltou para Nápoles sem que tivéssemos a ocasião de nos encontrarmos mais uma vez porém contra todas as previsões o tempo não colapsou ao contrário começou a correr com leveza Nino voltaria isso era certo e discutiria meu texto comigo para evitar atritos inúteis coloquei uma cópia dele sobre a escrivaninha de Pietro depois telefonei para Maria Rosa com a agradável certeza de ter trabalhado bem e lhe disse que tinha conseguido pôr em ordem aquele rascunho que eu havia mencionado quis que eu lhe mandasse logo uma cópia poucos dias depois me ligou entusiasmada perguntou-me se ela mesma podia traduzi-lo em francês e mandá-lo para uma amiga em Nanterre que tinha uma pequena editora aceitei com entusiasmo mas a coisa não terminou ali passaram-se poucas horas e minha sogra me telefonou com uma voz falsamente ofendida como é que as coisas que você escreve agora vão parar nas mãos de Maria Rosa e não nas minhas temo que não interessem a você são umas 70 páginas não é um romance nem eu sei bem o que é quando você não sabe o que é que escreveu quer dizer que trabalhou bem de todo modo deixe que eu decida se me interessa ou não mandei uma cópia também para ela fiz isso quase com desplicência fiz justo na manhã em Quinino por volta do meio-dia me telefonou de surpresa da estação tinha acabado de chegar em Florença chego aí daqui a meia hora deixo a bagagem e vou para a biblioteca não quer comer alguma coisa? perguntei com naturalidade pareceu-me normal o ponto de chegada de um longo percurso que ele viesse dormir em minha casa que eu lhe preparasse o almoço enquanto tomava uma ducha em meu banheiro que comêssemos juntos e eu ele e as meninas enquanto Pietro aplicava provas na universidade 107 Nino ficou uns 10 dias nada do que ocorreu naquele período teve a ver com a ânsia de sedução que eu experimentar anos antes não fiz gracinhas com ele não mudei o tom de voz não assidiei com cortesias de todo tipo não representei o papel da mulher liberal imitando minha cunhada não experimentei o caminho das alusões maliciosas não procurei seu olhar com ternura não procurei sentar ao seu lado na mesa ou no sofá diante da televisão não circulei seminua pela casa não busquei estar sozinha com ele não encostei meu cotovelo no dele braço no braço ou no seio perna com perna fui tímida digna de poucas e secas palavras atenta apenas a que se alimentasse bem que as meninas não o importunassem que se sentisse à vontade e não foi uma escolha eu não teria conseguido me comportar de outra maneira ele brincava muito com Pietro com Dedê com Elsa mas assim que me dirigia a palavra se tornava sério parecia medir as frases como se não houvesse uma velha amizade entre nós e comigo acontecia o mesmo estava felicíssima de tê-lo em casa e no entanto não sentia nenhuma necessidade de tons ou gestos de intimidade ao contrário gostava de me manter à margem e de evitar contatos entre nós me sentia como uma gota de chuva numa teia de aranha e ficava atenta para não escorregar tivemos uma única troca longa toda ela concentrada em meu texto ele tocou no assunto imediatamente assim que chegou com precisão e agudeza ficara tocado com a narrativa de ish e isha me fez questões perguntou para você a mulher no relatório bíblico não é distinto do homem é o próprio homem sim respondi Eva não pode não sabe não tem matéria para ser Eva fora de Adão seu mal e seu bem são o mal e o bem segundo Adão Eva é Adão mulher e a operação divina é tão bem lograda que ela mesma em si não sabe o que é tem lineamentos maleáveis não possui uma língua própria não tem uma lógica e um estilo próprios forma-se como nada condição terrível comentou Nino e eu nervosa o espiei com o rabo do olho para entender se estava zombando de mim não não estava ao contrário me elogiou muito sem a mínima sombra de ironia citou alguns livros que eu não conhecia sobre assuntos correlatos e reiterou que considerava o trabalho pronto para a publicação escutei sem demonstrar satisfação apenas disse no final Maria Rosa também gostou do texto nessa altura ele pediu informações sobre minha cunhada falou bem dela tanto como estudiosa quanto pela dedicação a Franco e seguiu para a biblioteca quanto ao resto saiu todas as manhãs com Pietro e voltou todas as noites depois dele em raríssimas ocasiões saímos todos juntos uma vez por exemplo quis nos levar ao cinema para ver uma comédia escolhida especialmente para as meninas Nino se sentou ao lado de Pietro eu entre minhas filhas quando eu me dei conta de que eu ria alto sempre que ele ria parei completamente de rir censurei-o brandamente porque durante o intervalo quis comprar sorvete para Dedê Elsa e também para os adultos para mim não disse obrigada brincou um pouco falou que o sorvete era bom e que não sabia o que estava perdendo ofereceu para que eu o provasse provei enfim pequenos gestos numa tarde fizemos um passeio eu ele Dedê e Elsa conversamos pouquíssimo Nino deu corda sobretudo às meninas mas o percurso ficou impresso na minha memória eu poderia mencionar cada rua os locais onde paramos cada esquina fazia calor a cidade estava abarrotada de gente ele cumprimentava passantes o tempo todo alguns o chamavam pelo sobrenome fui apresentada a um outro com elogios exagerados fiquei surpresa com sua notariedade um deles historiador bastante conhecido o cumprimentou pelas meninas como se fossem nossas filhas não aconteceu mais nada além disso exceto uma mudança repentina e inexplicável das relações entre ele e Pietro 108 tudo começou durante o jantar Pietro falou com admiração de um professor de Nápoles na época muito estimado e Nino disse seria capaz de apostar que você gostava daquele cretino meu marido se mostrou desconcertado expulsou um sorriso incerto mas Nino aumentou a dose debochando de como ele se deixava enganar facilmente pelas aparências a isso se seguiu já na manhã seguinte outro pequeno incidente não me lembro a propósito de que Nino voltou a citar meu antigo desentendimento com o professor de religião sobre o Espírito Santo Pietro que não conhecia aquele episódio quis saber mais e Nino virando-se não para ele mas para as meninas passou imediatamente a contar o caso como se fosse um grande feito de sua mãe quando criança meu marido me elogiou e disse você foi muito corajosa mas depois explicou a Dedê com um tom que assumia quando dizia bobagens na televisão e ele se sentiu obrigado a esclarecer a filha sobre como as coisas eram de fato o que tinha acontecido aos doze apóstolos na manhã de Pentecoste um rumor de vento lampejos como de fogo o dom de fazer-se compreender por qualquer um em qualquer língua então se dirigiu a mim e a Nino falando-nos com o arrebatamento da virtus que invadiram os discípulos e citou o profeta Joel derramarei meu espírito sobre toda a carne e disse que o Espírito Santo era um símbolo indispensável para refletir sobre como as multidões descobrem o meio de se encontrar e se organizarem como unidades Nino deixou falar mas com uma expressão cada vez mais irônica por fim exclamou eu teria apostado que por trás de você se escondia um padre e para mim divertido você é a mulher dele ou empregada de padre Pietro ficou vermelho se atrapalhou desde sempre tinha uma paixão por aqueles temas senti que estava ficando incomodado balbuciou me desculpem estou tomando seu tempo vamos trabalhar os momentos daquele tipo se multiplicaram sem um motivo evidente enquanto as relações entre mim e Nino permaneceram inalteradas atentas à forma educadas e distantes entre ele e Pietro as barreiras se romperam fosse no café da manhã ou no jantar o hóspede passou a se dirigir ao dono da casa não crescendo de frases obeteiras quase no limite do ofensivo dessas que humilham mas de um jeito amigável com um sorriso nos lábios tanto que não é possível se rebelar se não se passando por pessoa suscetível era uma entonação que eu conhecia no bairro os mais espertos frequentemente se valiam dela para subjugar os mais lentos e empurrá-los sem palavras para o centro do escárnio Pietro pareceu sobretudo desorientado estava bem com Nino o apreciava e por isso não reagia balançava a cabeça simulando um ar divertido às vezes parecia perguntar-se em que poderia ter errado e esperava que se voltasse aos velhos e bons tons afetuosos mas Nino prosseguia implacável virava-se para mim para as meninas redobrava a dose para obter nosso consenso e as meninas concordavam rindo e discretamente eu também mas enquanto isso eu pensava por que está fazendo isso se Pietro levar a sério as relações serão cortadas mas Pietro não levava a sério simplesmente não entendia e dia após dia as neuroses voltaram a atormentá-lo o rosto demonstrava cansaço o desgaste daqueles anos reaparecia nos olhos em alarme e na fronte marcada preciso fazer alguma coisa pensava e o mais depressa possível mas eu não fazia nada aliás tinha dificuldade de me livrar não da admiração mas da excitação talvez fez sim fosse excitação que me invadia ao ver e ouvir como um airota um curtíssimo airota perdia terreno se confundia respondia com piadinhas frouxas as agressões velozes brilhantes e até cruéis de Nino Sarratore meu colega de escola meu amigo nascido no mesmo bairro que eu. 109 Dias antes dele voltar a Nápoles, houve dois episódios particularmente desagradáveis. Numa tarde, a Dele me telefonou. Ela também, muito contente com o meu trabalho, disse que eu devia mandar o texto imediatamente para a editora. Era possível fazer um livrinho a ser publicado simultaneamente ao lançamento na França, ou, se não desse tempo, logo em seguida. Durante o jantar, mencionei o fato com um ar desplicente e Nino me fez muitos elogios, dizendo às meninas vocês têm uma mãe excepcional. Depois se dirigia a Pietro. Você leu o texto? Não tive tempo. Seria melhor não ler. Por quê? Não é coisa para você. Como assim? É muito inteligente. O que você quer dizer com isso? Que você é menos inteligente que Helena. E riu. Pietro não disse nada. Nino insistiu. Ficou ofendido? Queria que reagisse para humilhá-lo ainda mais. Mas Pietro se levantou da mesa e disse. Licença. Preciso trabalhar. Murmurei. Termine de comer. Ele não respondeu. Estávamos na sala de jantar, que era ampla. Por um instante, pareceu que realmente iria atravessá-la e se fechar no escritório. No entanto, deu meia volta, sentou-se no sofá e ligou a televisão, aumentando bastante o volume. O clima era intolerável. Em poucos dias, tudo se complicara. Me senti muito infeliz. Pode abaixar um pouco? Pedi. Respondeu simplesmente. Não. Nino deu uma risadinha, terminou de comer, me ajudou a tirar a mesa. Na cozinha, eu disse a ele. Por favor, o perdoe. Pietro trabalha demais e dorme pouco. Replicou com um ímpeto de raiva. Como você consegue suportá-lo? Olhei para a porta alarmada. Ainda bem que o volume da TV continuava alto. Eu gosto dele, respondi. E como insistisse em me ajudar a lavar os pratos, acrescentei. Vá, por favor, se não me complico. O outro episódio foi ainda pior, se bem que decisivo. Eu não sabia mais o que ele realmente estava querendo. Agora torcia para que aquele período terminasse logo. Queria retomar os hábitos familiares. Acompanhar de perto meu livrinho. Entretanto, gostava de entrar no quarto de Nino de manhã, arrumar a desordem que ele deixava, fazer só cama, cozinhar pensando que à noite jantaria conosco. E me angustiava o fato de que tudo isso estivesse prestes a acabar. Em certas horas da tarde, me sentia louca. Tinha a impressão de que a casa estivesse vazia, apesar das meninas. Eu mesma me esvaziava. Não sentia nenhum interesse pelo que havia escrito. Percebia a superficialidade. Perdi a confiança no entusiasmo de Maria Rosa, de Adele, da editora francesa, da italiana. Pensava, assim que ele for embora, nada mais terá sentido. Estava nesse estado. A vida me escapava com uma insuportável sensação de perda. Quando Pietro voltou particularmente soturno da universidade. Estávamos esperando que ele chegasse para o jantar. Nino tinha voltado uma meia hora antes, mas foi imediatamente sequestrado pelas meninas. Perguntei-lhe com gentileza. Aconteceu alguma coisa? Esbravejou. Nunca mais me traga para casa gente de suas bandas. Fiquei gelada. Pensei que se referisse a Nino. E também Nino, que aparecera com Dedê e Elsa em seus cacanhares, deve ter pensado a mesma coisa, porque o olhou com um sorrisinho provocador, como se só tivesse esperado aquela cena. Mas Pietro tinha outra coisa em mente. Disse com seu tom desnenhoso, o tom que sabia usar bem quando se convencia de que estavam em um jogo de princípios basilares e se sentia chamado a defendê-los. Hoje os policiais reapareceram e me citaram alguns nomes. Me mostraram umas fotos. Suspirei de alívio. Sabia que depois de se recusar a retirar a queixa contra o estudante que lhe apontaram uma arma, o que mais lhe pesava não era o desprezo de muitos jovens militantes e de não poucos professores, mas sobretudo as visitas da polícia que o tratava como um confidente. Estava certa de que a causa de seu mau humor era aquela e o interrompi irritada. Culpa sua. Você não devia ter agido daquele modo. Eu lhe disse. Agora vai ser difícil se livrar deles. Nino se intrometeu e perguntou a Pietro sarcástico. Quem você denunciou? Pietro nem se virou para olhá-lo. Estava bravo comigo. Era comigo que queria brigar. Disse. Fiz o que era preciso na época e deveria ter feito o mesmo hoje, mas fiquei calado para não o envolver. Nesse ponto, entendi que o problema não eram os policiais, mas o que ficaram sabendo por meio deles. Murmurei. O que é que eu tenho a ver com isso? Sua voz se alterou. Pasquale e Nádia não são seus amigos? Repeti bobamente. Pasquale e Nádia? Os policiais me mostraram fotos de terroristas e eles apareciam em algumas. Não reagi. Fiquei sem palavras. Então o que eu tinha imaginado era verdade. Pietro estava de fato me confirmando. Em poucos segundos, voltaram as imagens de Pasquale descarregando a pistola em Gino, atirando nas pernas de Filipe, enquanto Nádia, Nádia, não Lila, subia as escadas, batia na porta de Bruno e lhe disparava na cara. Terrível. No entanto, de repente, o tom de Pietro me pareceu fora de lugar, como se estivesse usando a notícia para me pôr em dificuldades aos olhos de Nino, para acender uma discussão que eu não queria enfrentar. De fato, logo em seguida, Nino tornou-o a se intrometer e continuou em um tom de deboche. Então você é um informante da polícia? É isso que você faz? Denuncia os companheiros? E seu pai sabe disso? Sua mãe? Sua irmã? Balbuciei sem ânimo. Vamos jantar. Mas logo em seguida, disse a Nino, minimizando com gentileza até para evitar que ele continuasse alfinetando Pietro ao mencionar sua família de origem. Pare com isso. Informante coisa nenhuma. Depois aludi confusamente ao fato de que, tempos atrás, receberam uma visita de Pasquale Peluso. Não sei se ele se lembrava. Um jovem do bairro. Um bom rapaz que, pelos acasos da vida, se juntara a Nádia. Dela você se lembra, naturalmente, a filha de Galeane. Ela mesma. E nessa altura parei. Porque Nino já estava rindo. exclamou, Nádia? Oh, meu Deus! Nádia! E se virou de novo para Pietro, ainda mais sarcástico. Somente você e meia dúzia de policiais obtusos podem pensar que Nádia Galeane estivesse na luta armada. Coisa de louco! Nádia! A pessoa melhor e mais gentil que já conheci. A que ponto chegamos na Itália? Vamos comer? Vamos? Por enquanto, a defesa da ordem constituída pode prescindir de você. Então se encaminhou para a mesa chamando Dedê e Elza e eu comecei a servir os pratos certa de que Pietro estava vindo. Mas ele não apareceu. Pensei que tivesse ido lavar as mãos, que estivesse dando um tempo para se acalmar e me sentei em meu lugar. Estava agitada. Queria passar uma noite boa e tranquila. Um final ameno para aquela convivência. Mas ele não chegava. As meninas já estavam comendo. Agora até Nino parecia perplexo. Pode começar, disse a ele. Vai ficar frio. Só se você também comer. Vacilei. Talvez devesse ir ver como meu marido estava. O que estava fazendo. Se estava mais calmo. Mas não tinha vontade. Estava aborrecida com o comportamento dele. Porque não guardava para si aquela incursão dos policiais. Geralmente era o que fazia com tudo o que lhe dizia respeito. Nunca me contava nada. Porque me falara daquele modo na presença de Nino. Nunca mais me traga para casa gente de suas bandas. Qual a urgência de tornar pública aquela questão? Podia esperar. Podia desabafar mais tarde quando estivéssemos no quarto de dormir. Estava bravo comigo. Esse era o ponto. Queria estragar minha noite. Estava se lixando para tudo o que eu fazia e desejava. Comecei a comer. Comemos nós quatro. O primeiro, o segundo prato e até a sobremesa que eu tinha preparado. Nem sinal de Pietro. Naquela altura fiquei furiosa. Pietro não queria jantar? Muito bem. Não jantasse. Evidentemente estava sem fome. Queria que o deixasse em paz? Ótimo. A casa era grande. Sem ele não haveria tensões. De todo modo, agora parecia claro que o problema não era que duas pessoas que vieram uma única vez à nossa casa estivessem entre as suspeitas de participação em um grupo armado. O problema era que ele não tinha uma inteligência suficientemente rápida, não sabia dar conta das escaramuças entre homens. Sofria com isso e pretendia descontar em mim. Mas que me importa você e sua mesquinharia? Tiro a mesa depois. Falei em voz alta como se desse uma ordem a mim mesma a meu estado de confusão. Então liguei a TV e me sentei no sofá com Nino e as meninas. Passou um longo tempo enervante. Eu sentia que Nino estava ao mesmo tempo incomodado e achando divertido. Vou chamar papai, disse Dedê, que de barriga cheia agora estava preocupada com Pietro. Vá, reforcei. Voltou quase na ponta dos pés e sussurrou em meu ouvido. Deitou na cama. Está dormindo. Nino ouviu mesmo assim e disse Amanhã vou embora. Já terminou o trabalho? Não. Fique mais um pouco. Não posso. Pietro é uma boa pessoa. Você ainda o defende? Defendê-lo de quê? De quem? Não entendi e quase me enfureci com ele também. 110 As meninas dormiram na frente da televisão e as levei para a cama. Quando voltei, Nino não estava mais lá. Tinha se fechado em seu quarto. Deprimida, tirei a mesa, lavei os pratos. Que tolice pedir que ficasse mais um pouco. Era melhor que partisse. Por outro lado, como suportar a esqualidez sem ele? Queria que fosse embora, pelo menos com a promessa de que mais cedo ou mais tarde voltaria. Desejava que dormisse de novo em minha casa, que tomássemos café da manhã juntos e à noite jantássemos na mesma mesa, que falasse disso e daquilo com seu tom divertido, que me ouvisse quando eu quisesse dar forma a uma ideia, que fosse sempre respeitoso diante de cada frase minha, que nunca recorresse à ironia e ao sarcasmo comigo. Entretanto, tive de admitir que, se a situação se deteriorara rapidamente, tornando a convivência impossível, a culpa era dele. Pietro se afeiçoara a ele, tinha prazer em vê-lo por perto, prezava a amizade que surgiria entre os dois. Por que Nino sentiu a necessidade de machucá-lo, de humilhá-lo, de lhe retirar a autoridade? Tirei a maquiagem, me lavei, pus a camisola, fechei a porta de casa com chave e corrente, desliguei o gás, baixei todas as persianas, apaguei as luzes, passei para ver como as meninas estavam. Torci para que Pietro não estivesse fingindo que dormia, que não estivesse me esperando para brigar. Dei uma olhada em sua mesinha de cabeceira, ele tinha tomado tranquilizante, estava apagado. Senti ternura por ele, beijei seu rosto, que pessoa imprevisível, inteligentíssimo e estúpido, sensível e obtuso, corajoso e vil, curtíssimo e ignorante, bem educado e rude, uma erota que não deu certo, que tropeçara no meio do caminho. Nino, tão seguro de si, tão determinado, teria sido capaz de recolocá-lo em movimento, de ajudá-lo a melhorar? Tornei a me perguntar por que aquela amizade nascente havia se transformado em hostilidade de mão única e dessa vez tive a impressão de entender. Nino quis me ajudar a ver meu marido tal como ele realmente era. Estava convencido de que eu tinha uma visão idealizada dele, a qual me submetera tanto no plano sentimental quanto no intelectual. Tinha desejado me revelar a inconsistência que havia por trás do jovem titular de cátedra, autor de uma tese que depois se tornara um livro apreciadíssimo, o estudioso que há tempos trabalhava numa nova publicação que deveria consolidar seu prestígio. Era como se naqueles últimos dias não tivesse feito outra coisa senão me gritar. Você vive com um homem banal. Teve duas filhas com uma nulidade. Seu plano era desvalorizá-lo para me libertar, restituir-me a mim mesma e demolí-lo. Porém, ao fazer isso, se dava conta de que se propunha a mim, querendo ou não, como um modelo alternativo de virilidade, aquela pergunta me deixou com raiva. Nino tinha sido imprudente, tinha provocado desordem numa situação que, para mim, constituía o único equilíbrio possível. Por que causar confusão sem sequer me consultar? Quem lhe havia pedido que me abrisse os olhos, que me salvasse, com base em que havia deduzido que eu precisava disso? Pensou que podia fazer o que bem quisesse com a minha vida de casada, com a minha responsabilidade de mãe? Com que propósito? Onde achava que isso ia parar? É ele, disse a mim mesma. Quem precisa clarear as ideias? Não tem interesse por nossa amizade? As férias estão próximas. Eu vou para a Viária Gio. Ele disse que vai para a casa dos sogros em Capri. Precisamos esperar o final das férias para nos encontrarmos? E por quê? Já agora, durante o verão, seria possível consolidar a relação entre nossas famílias. Eu poderia ligar para Eleonora, convidá-la com o marido e o filho a passar uns dias com a gente em Viária Gio. E gostaria também de ser convidada a Capri, onde nunca estive com Dedê, Elza e Pietro. Mas se nem mesmo isso acontecer, por que não nos escrevemos, trocamos ideias, indicações de livros, falamos de nossos projetos de trabalho? Não consegui me acalmar. Nino havia errado. Se de fato tinha consideração por mim, era preciso que reconduzisse tudo ao ponto de partida. Ele devia reconquistar a simpatia e a amizade de Pietro. Meu marido não esperava outra coisa. Realmente supunha me fazer bem provocando aquelas tensões? Não, não, eu tinha de falar com ele, dizer que era uma tolice tratar Pietro daquela maneira. Levantei-me da cama com cautela, saí do quarto, atravessei o corredor de pés descalços, bati na porta de Nino, esperei um instante, entrei. O quarto estava escuro. Você se decidiu? Escutei a voz. Estremeci. Não me perguntei se decidiu a quê. Soube apenas que ele tinha razão. Eu estava decidida. Tirei depressa a camisola e me deitei ao lado dele, apesar do calor. 111 Voltei para minha cama por volta das quatro da manhã. Meu marido teve um sobressalto e murmurou dormindo. O que foi? Respondi de modo peremptório. Durma? E ele se aquietou. Eu estava atordoada, feliz com o que havia acontecido, mas embora me esforçasse, não conseguia ter consciência daquilo a partir de dentro de minha condição, de dentro do que eu era naquela casa em Florença. Tinha a impressão de que tudo entre mim e Nino houvesse ocorrido no bairro enquanto os pais dele se mudavam e Melina lançava objetos da janela e berrava destroçada pelo sofrimento. Ou em Isha quando tínhamos passeado de mãos dadas, ou na noite em Milão após o encontro na livraria quando ele me defendeu contra aquele crítico raivoso. Por um momento isso me deu um senso de irresponsabilidade, talvez até de inocência, como se a amiga de Lila, a esposa de Pietro, a mãe de Dedê e Elsa não tivesse nada a ver com a menina, garota, mulher que amava Nino e finalmente conquistara. Sentia os vestígios de suas mãos e dos beijos em cada parte do corpo, a ânsia de gozo não queria sossegar. Os pensamentos eram o dia ainda está longe, o que eu estou fazendo aqui, vou voltar para ele mais uma vez. Depois adormeci, reabri os olhos com o calafrio, havia luz no quarto, o que eu tinha feito justo aqui em minha casa, que cretinice. Agora Pietro acordaria, agora as meninas acordariam, eu precisava preparar o café da manhã, Nino se despediria de nós e voltaria a Nápoles para a mulher e o filho e eu voltaria a ser eu. Levantei, tomei uma ducha demorada, enxuguei os cabelos, me maquiei com apuro, pus um vestido de festa como se fosse sair. Ó, claro, eu e Nino tínhamos jurado no coração da noite que nunca mais nos perderíamos de vista, que acharíamos um jeito de continuar nos amando. Mas como? E quando? Por que ele me procuraria de novo? Tudo o que podia acontecer entre nós já tinha acontecido, o resto era só complicação. Chega, pus a mesa com cuidado para o café da manhã, queria deixar para ele uma bela imagem daquela sua permanência, da casa, dos objetos cotidianos, de mim. Pietro apareceu descabelado de pijama. Aonde você vai? A lugar nenhum. Me olhou perplexo, nunca acontecia de eu estar tão bem arrumada logo depois de acordar. Você está muito bem. Não por mérito seu. Foi até a janela, olhou para fora e então balbuciou. Eu estava muito cansado ontem à noite. E muito mal educado também. Vou pedir desculpas a ele. Devia pedir desculpas primeiramente a mim. Me desculpe. Hoje ele vai embora. Dedê apareceu de pés descalços. Fui buscar suas pantufas e acordei a Elza, que como sempre, ainda de olhos fechados, me encheu de beijos. Que cheiro gostoso ela tinha, como era macia. Sim, disse a mim mesma, aconteceu. Ainda bem, podia não acontecer nunca. Mas agora preciso me impor uma disciplina, telefonar a Maria Rosa para saber da França, falar com a Adele, ir pessoalmente à editora para tentar entender o que pretendem fazer com meu livrinho, se acreditam nele de verdade ou querem apenas agradar minha sogra. Depois ouvi rumores no corredor. Era Nino. Foi arrebatada pelos sinais de sua presença. Ainda estava ali. Só por mais um pouco. Livrei-me do abraço da menina e disse Desculpe, Elza. Mamãe volta logo. E saí depressa. Nino estava saindo sonolento do quarto. O empurrei para o banheiro. Tranquei a porta. Começamos a nos beijar. Perdi de novo a consciência do lugar e da hora. Eu mesma me espantei com a intensidade de meu desejo. Era boa em esconder as coisas de mim. Nos agarramos com uma fúria que eu desconhecia. Como se os corpos se chocassem um contra o outro com a intenção de se arrebentar. Então o prazer era isso. Quebrar-se. Misturar-se. Não saber mais o que era meu e o que era dele. Mesmo se Pietro tivesse aparecido. Mesmo se as meninas surgissem ali. Não seriam capazes de nos reconhecer. Sussurrei em sua boca. Fique mais um tempo. Não posso. Então volte. Jure que vai voltar. Juro. E me ligue. Sim. Diga que não vai se esquecer de mim. Que não vai me deixar. Diga que me ama. Te amo. Repita. Te amo. Jure que não é uma mentira. Juro. 112. 112. Foi embora uma hora depois. Mesmo Pietro insistindo com um tom meio mal-humorado para que ficasse. Mesmo com o choro de Dedê. Meu marido foi tomar banho e reapareceu dali a pouco pronto para sair. Disse-me de olhos baixos. Não falei aos policiais que Pasquale e Nádia estiveram em nossa casa. E não fiz isso para proteger você. Mas porque acho que agora estão confundindo a discordância com o crime. Não entendi imediatamente sobre o que estava falando. Pasquale e Nádia tinham saído completamente de minha cabeça e foi difícil assimilá-los de novo. Pietro esperou alguns segundos em silêncio. Talvez quisesse que eu mostrasse concordância com aquela sua consideração. Queria enfrentar o dia de calor e de provas sabendo que tínhamos feito as pazes. Que pelo menos por uma vez estávamos pensando no mesmo modo. Mas me limitei a um aceno distraído. Que me importavam agora as opiniões políticas dele. O caso de Nádia e Pasquale. A morte de Ulrich Menhoff. O nascimento da República Socialista do Vietnã. O avanço eleitoral do Partido Comunista. O mundo se retraía. Eu me sentia abismada dentro de mim mesma. Dentro de minha carne. Que me parecia não só o único abitáculo possível. Mas também a única matéria pela qual valia a pena esforçar-se. Foi um alívio quando ele a testemunha da ordem e da desordem fechou a porta atrás de si. Não suportava estar sobre o seu olhar. Temia que de repente se tornassem invisíveis os lábios doloridos pelos beijos. O cansaço da noite. O corpo hipersensível. Como escaldado. Assim que fiquei sozinha voltou a minha certeza de que nunca mais veria e ouviria Nino. E ela veio se juntar à outra. Não podia mais viver com Pietro. Me parecia insuportável continuarmos dormindo na mesma cama. O que fazer? Vou deixá-lo, pensei. Vou embora com as meninas. Mas como eu deveria proceder? Ir embora e pronto? Não sabia nada sobre separações e divórcios. Qual era a praxe? Quanto tempo era preciso para retornar à liberdade? E não conhecia nenhum casal que tivesse tomado esse rumo. O que acontecia com os filhos? Como era o acordo para a manutenção deles? Podia levar as meninas para outra cidade? Nápoles, por exemplo? E por que para Nápoles e não, digamos, para Milão? E se eu deixar Pietro? Disse a mim mesma. Mais cedo ou mais tarde vou precisar de um trabalho. Os tempos estão feios. A economia vai mal. E Milão, para mim, é o lugar certo. É lá que está a editora. Mas e Tede e Elza? E a relação delas com o pai? Então devo continuar em Florença? Nunca. Nunca. Melhor Milão. Pietro iria ver as filhas todas as vezes que pudesse e quisesse. Sim. No entanto, minha cabeça me levava para Nápoles. Não ao bairro. Nunca voltaria para lá. Imaginei ir morar na Nápoles deslumbrante onde eu nunca tinha vivido. A poucos passos da casa de Nino em Via Tasso. Avistá-lo da janela enquanto ia ou voltava da faculdade. Encontrá-lo na rua. Conversar com ele todos os dias. Sem o incomodar. Sem lhe causar problemas com a família. Ao contrário, intensificando a relação de amizade com Eleonora. Me bastaria aquela proximidade. Portanto, Nápoles e não Milão. De resto, separando-me de Pietro, Milão já não seria tão hospitaleira. As relações com Maria Rosa se esfriariam e com Adele também. Não interrompidas, não. Eram pessoas civilizadas, mas continuavam sendo a mãe e a irmã de Pietro, mesmo não tendo muito apreço por ele. Sem falar de Guido, o pai. Não. Com certeza não poderia mais contar do mesmo modo com o Zairota. Talvez nem com a editora. Poderia receber alguma ajuda somente de Nino. Ele era bem relacionado em todo lugar. Com certeza encontraria uma maneira de me apoiar. A menos que a minha presença constante não importunasse sua mulher. Não o importunasse. Para ele, eu era uma mulher casada que vivia em Florença com a família. Portanto, distante de Nápoles e não livre. Romper as pressas com meu casamento, correr atrás dele, ir morar imediatamente a poucos passos de sua casa. Ufa! Ele me acharia uma doida. Faria o papel de uma mulherzinha desmiolada. O tipo de mulher dependente do homem que, aliás, deixava as amigas de Maria Rosa horrorizadas. E, acima de tudo, inadequada para ele. Tinha amado muitas mulheres. Passava de uma cama para outra. Semeava filhos sem compromissos. Considerava o casamento uma convenção necessária, mas que não podia enjaular os desejos. Eu cairia no ridículo. Tinha prescindido de tanta coisa em minha vida. Também podia prescindir de Nino. Seguiria meu caminho com minhas filhas. Mas o telefone tocou e corri para atender. Era ele. Ao fundo, se ouvia um alto-falante, vozerio, barulho. A voz chegava com dificuldade. Acabaram de chegar a Nápoles. Estava ligando da estação. Apenas um oi, me disse. Queria saber como você está. Estou bem, respondi. O que está fazendo? Me preparando para almoçar com as meninas. Pietro está? Não. Você gostou de fazer amor comigo? Sim. Muito? Muitíssimo. Minhas fichas acabaram. Vá. Tchau. Obrigada pelo telefonema. Nos ouvimos. Quando você quiser. Fiquei contente comigo, com meu autocontrole. Mantive-o a uma distância correta, disse a mim mesma. Há um telefonema de cortesia. Respondi com cortesia, mas três horas depois, ele tornou-o ligar. De novo, de um telefone público. Estava nervoso. Por que você está tão fria? Não estou fria. Hoje de manhã, você quis que eu dissesse que te amava. E eu disse, embora, por princípio, eu não diga isso a ninguém, nem a minha mulher. Fico contente. E você me ama? Amo. Vai dormir com ele essa noite? E com quem você quer que eu durma? Não suporto isso. Você não dorme com a sua mulher? Não é a mesma coisa. Por quê? Não estou nem aí para Eleonora. Então volte para cá. Como faço? Se separe. E depois? Começou a ligar obsessivamente. Adorava aqueles toques do telefone, especialmente quando nos despedíamos e parecia que só nos falaríamos sabe-se lá quando. Mas ele tornava a ligar meia hora depois, às vezes até dez minutos depois, e recomeçava a se agitar. Me perguntava se eu já tinha feito amor com Pietro depois que estivemos juntos. Eu lhe dizia que não. Ele me fazia jurar. Jurava. Perguntava a ele se tinha feito com a mulher. Gritava que não. Também o fazia jurar. E era um juramento após o outro e uma avalanche de promessas, sobretudo a promessa solene de permanecer em casa, de ficar comunicável. Queria que eu esperasse os telefonemas, tanto que, se por acaso saía, precisava pelo menos fazer as compras. Ele fazia o telefone chamar e chamar no vazio. O fazia chamar até que eu voltasse e deixasse as meninas, deixasse as sacolas, não fechava nem mesmo a porta das escadas e corria para atender. Ele estava do outro lado, desesperado. Achei que você nunca mais iria atender. Depois acrescentava com alívio, mas eu continuaria ligando para sempre. Na sua falta, eu passaria a amar o som do telefone. Esse som no vazio me parecia a única coisa que me sobrara e evocava minuciosamente nossa noite. Se lembra disso? Se lembra daquilo? E evocava continuamente. Listava tudo o que queria fazer ao meu lado, não só sexo. Um passeio, uma viagem, ir ao cinema, a um restaurante, conversar sobre o trabalho que estava fazendo, ouvir como estava indo o meu livrinho. Então eu perdi o controle. Murmurava, sim, 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 tudo, tudo o que você quiser e gritava, estou para sair de férias, daqui a uma semana vou estar na praia com as meninas e Pietro, quase como se tratasse de uma deportação. E ele, Eleonora vai para Capri daqui a três dias, assim que ela for, eu irei a Florença, nem que seja por uma hora. Enquanto isso, Elsa me olhava e perguntava, mãe, com quem você está falando sem parar? Venha brincar. Um dia Dedê lhe disse, deixe ela em paz, está falando com o namorado. 113 Nino viajou de noite e chegou a Nápoles por volta das nove da manhã. Telefonou, Pietro atendeu, desligou, chamou de novo, corri para atender, tinha estacionado debaixo da minha casa, desça, não posso, desça logo, senão eu subo. Faltavam poucos dias para minha ida a Viaregio, Pietro já estava em férias, deixei as meninas com ele, disse que precisava fazer compras urgentes para a praia, corri para Nino. Aquele reencontro foi uma péssima ideia, descobrimos que, em vez de atenuar o desejo, ele se alastrara como um incêndio e demandava mil gestos com uma urgência imprudente. Se a distância por telefone, as palavras nos permitiam fantasiar, construindo perspectivas animadoras, mas também nos impunham uma ordem, controlando-nos, assustando-nos. Aquele nosso reencontro, fechados no espaço mínimo do automóvel, alheios ao calor terrível, deu concretude ao nosso delírio, conferiu-lhe a marca da inevitabilidade, fez dele mais uma peça na grande estação subversiva em curso, o tornou coerente com as formas de realismo da época, as que pretendiam o impossível. Não volte para casa. E as meninas? E Pietro? E a gente? Antes de voltar para Nápoles, disse que não sabia se conseguiria passar todo o mês de agosto sem me ver. Nos despedimos em desespero. Eu não tinha telefone na casa que havíamos alugado em varejio. Ele me passou o número da casa de Capri, me fez prometer que ligaria todos os dias. E se a sua mulher atender? Desligue. E se você estiver na praia? Preciso trabalhar. Não vou à praia quase nunca. Em nossa fantasia, telefonar devia servir também para fixar uma data antes ou depois do feriado de ferragosto e acharmos um jeito de nos encontrarmos pelo menos uma vez. Ele pressionava para que eu inventasse uma desculpa qualquer e voltasse a Florença. Ele faria o mesmo com Eleonora e viria me ver. A gente se encontraria em minha casa, jantaríamos juntos, dormiríamos juntos. Outra loucura. Eu o beijei, o acariciei, o mordi e me arranquei dele num estado de felicidade infeliz. Corri para comprar ao acaso toalhas, dois calções para Pietro, baldes e paz para Elsa, um maiozinho azul para Dedê. Naquele período, ela adorava o azul. 114. Saímos de férias. Dei pouca atenção às meninas. Deixei-as quase o tempo todo com o pai. Corria constantemente em busca de um telefone, pelo menos para dizer a Nino que o amava. Eleonora só atendeu umas duas vezes e eu desliguei. Mas bastou sua voz para me aborrecer. Achei injusto que ele estivesse dia e noite ao seu lado. O que ela tinha a ver com ele? Com a gente? Aquela irritação me ajudou a vencer o medo. O plano de nos encontrarmos em Florença me pareceu cada vez mais viável. Disse a Pietro, e era verdade, que enquanto editora italiana com toda boa vontade não conseguiria publicar meu livro antes de janeiro, meu texto sairia na França já no final de outubro. Então eu precisava tirar algumas dúvidas com urgência. queria consultar dois livros, precisava voltar para casa. Eu mesmo vou buscá-los, se ofereceu. Fique um pouco com as meninas, você nunca está com elas. Eu gosto de dirigir, você não. Pode me deixar um pouco em paz? Posso ter um dia de liberdade? As empregadas têm, por que eu não? Saí de carro de manhã cedo. O céu estava estriado de branco. Da janela vinha um vento fresco que trazia os cheiros do verão. Entrei na casa vazia, com o coração aos pulos. Tirei a roupa, tomei banho, me olhei no espelho, perturbada, com a clareza branca da barriga e dos seios. Me vesti, me despi, tornei a me vestir até me sentir bonita. Por volta das três da tarde, Nino chegou. Não sei que lorota tinha inventado para a mulher. Fizemos amor até a noite. Pela primeira vez, ele teve a oportunidade de se dedicar ao meu corpo, e eu não estava preparada para tanta devoção e idolatria. Tentei corresponder à altura. Queria, a todo custo, mostrar que eu era boa. Porém, quando o vi exausto e feliz, algo de repente estragou meus pensamentos. Para mim, aquilo era uma experiência única. Para ele, uma repetição. Amava as mulheres, adorava seus corpos como feitiches. Não pensei propriamente nas mulheres de que tive notícias. Nádia, Sílvia, Maria Rosa ou mesmo Eleonora. Em vez disso, pensei naquela que eu conhecia bem, nas loucuras que tinha feito por Lila, no frenesi que a levara à beira da autodestruição. Lembrei-me de como ela cedera aquela paixão e se agarrara a ele, aos livros complicados que ele lia, a seus pensamentos, as suas ambições para corroborar a si mesma e se dar uma possibilidade de mudança. Lembrei-me de como estava no fundo do poço quando o Nino a abandonara. Ele só sabia amar e induzir a ser amado daquela maneira excessiva. Não conhecia outros modos? Aquele nosso amor louco era a reprodução de outros amores loucos? Aquele querer, sem se preocupar com nada, recorria a um protótipo, ao mesmo como ele havia desejado Lila? Até aquela visita à minha casa e de Pietro se parecia quando Lila o levara para a casa dela e de Stefano? Não estávamos fazendo, mas refazendo. Me retraí e ele perguntou o que foi? Nada. Não sabia o que dizer. Não eram pensamentos dizíveis. Estreitei-me a ele, o beijei e, enquanto isso, tentei tirar da cabeça a sensação de seu amor por Lila. Mas Nino insistiu e, por fim, não consegui evitar. Me agarrei a um eco relativamente recente. Sim, isso eu talvez possa falar. E lhe perguntei com um ar de falso deboche. Eu tenho algum problema com o sexo como Lina? Mudou de expressão. Em seus olhos, no rosto, apareceu uma pessoa diferente, um estranho que me assustou. Antes mesmo que respondesse, me apressei a sussurrar. Estou brincando, se não quiser responder, não responda. Não entendi o que você disse. Apenas citei suas palavras. Eu nunca disse uma frase desse tipo. Mentiroso. Você disse isso em Milão quando estávamos indo ao restaurante. Não é verdade. De todo modo, não quero falar de Lina. Por quê? Não respondeu. Fiquei irritada. Virei para o outro lado. Quando me roçou as costas com os dedos, sibilei. Me deixe em paz. Ficamos imóveis por um tempo sem dizer nada. Depois ele voltou a me fazer carinhas, me beijou de leve no ombro e eu cedi. Sim, admiti intimamente. Ele tem razão. Não devo nunca mais interrogá-lo sobre Lila. À noite, o telefone tocou. Com certeza, era Pietro com as meninas. Fiz sinal de silêncio a Nino e saí da cama e corri para atender. Preparei na garganta uma voz afetuosa, tranquilizadora, mas sem me dar conta falei muito baixo. Um murmúrio pouco natural. Não queria que Nino o escutasse e depois me zombasse ou até se aborrecesse. Por que está sussurrando assim? Perguntou Pietro. Está tudo bem? Imediatamente levantei a voz que dessa vez saiu alta demais. Procurei palavras gentis, fiz muitas gracinhas com Elsa, recomendei a Dedê que não complicasse a vida do pai e que escovasse os dentes antes de dormir. Quando voltei para a cama, Nino disse Que excelente esposa, que excelente mãezinha. Respondi Você não fica atrás. Esperei que a tensão tornasse a passar, que o eco das vozes de meu marido e das meninas abrandasse. Tomamos uma ducha juntos com grande alegria, uma experiência nova. Gostei de lavá-lo e de ser lavada. Depois me preparei para sair. Tornei a ficar bonita para ele, mas dessa vez sobre seus olhos e de repente sem ansiedade. Parou para me olhar encantado. Enquanto eu provava as roupas, a procura dá mais certa. Enquanto me maquiava e de tanto em tanto, embora eu lhe dissesse brincando Não ouse, isso me faz cócegas. Está acabando com a minha maquiagem. Vou ter de recomeçar. Cuidado para não rasgar o vestido. Me deixe. Ele vinha por trás, me beijava na nuca, enfiava suas mãos em meu decote e por baixo do vestido. Obriguei-o a sair de casa sozinho. Disse que me esperasse no carro, embora o prédio estivesse semideserto, porque todos tinham saído de férias. Mesmo assim, temia que alguém nos visse juntos. Fomos jantar, comemos muito, falamos muito, bebemos muitíssimo. Na volta, fomos de novo para a cama, mas não dormimos em nenhum momento. Ele me disse, em outubro, vou a Montpellier por cinco dias. Tenho um congresso. Divirta-se. Vai com a sua mulher? Quero ir com você. Impossível. Por quê? Dedê tem seis anos. Elsa três. Preciso pensar nelas. Começamos a discutir sobre nossa situação. Pela primeira vez, pronunciamos palavras como casados, filhos, passamos do desespero ao sexo, do sexo ao desespero. Por fim, sussurrei. Não devemos mais nos ver. Se para você é possível, bem, para mim não é. Conversa fiada, você me conhece há décadas e, no entanto, teve uma vida plena sem mim. Vai me esquecer em pouco tempo? Prometa que continuará me ligando todos os dias. Não, não vou mais telefonar. Se você parar, eu vou ficar maluco. Eu vou ficar maluca se continuar pensando em você. Exploramos com uma espécie de gozo masoquista o beco sem saída em que nos sentimos e, exasperados por nossa própria somatória de obstáculos, acabamos brigando. Ele foi embora nervosíssimo às seis da manhã. Eu arrumei a casa, chorei longamente, dirigi por todo o trajeto, torcendo para não chegar nunca a viaregio. No meio do caminho, me dei conta de que não tinha pegado um único livro capaz de justificar minha viagem. Pensei, melhor assim. 115 Minha volta foi muito comemorada por Elza, que falou séria. Papai não sabe brincar direito. Dedê defendeu Pietro, exclamou que a irmã era pequena, idiota e estragava todas as brincadeiras. Pietro me examinou de mau humor. Você não dormiu. Dormi mal. Encontrou os livros? Sim. E onde eles estão? Onde você queria que estivessem? Em casa? Chequei o que precisava checar e pronto. Por que essa irritação? Por que você me irrita? Ligamos para você de novo ontem à noite. Elza queria lhe dizer boa noite, mas você não estava. Estava calor. Fui dar um passeio. Sozinha? E com quem? Dedê falou que você tem um namorado. Dedê tem uma forte ligação com você e morre de vontade de me substituir. Ou então está vendo e ouvindo coisas que eu não vejo e não ouço. O que você está querendo dizer? Isso que eu disse. Pietro, vamos tentar ser claros. Entre suas tantas doenças, agora vamos ter de acrescentar o ciúme também? Não sou ciumento. Espero que sim, porque do contrário, já vou logo dizendo. O ciúme é demais, assim eu não aguento. Nos dias seguintes, as discussões como aquela se multiplicaram. Eu o mantinha sob controle, o recriminava e ao mesmo tempo me desprezava, mas também sentia raiva. O que se pretendia de mim? O que eu devia fazer? Eu amava Nino, sempre o amei. Como conseguiria arrancá-lo do peito, da cabeça, da barriga, agora que ele também me queria? Desde pequena, eu me construíra como um perfeito mecanismo autorrepressivo. Nenhum de meus verdadeiros desejos havia prevalecido. Sempre tinha achado um meio de canalizar qualquer aspiração. Agora chega, dizia a mim mesma, que tudo se exploda, eu em primeiro lugar. No entanto, oscilava. Por uns dias, não telefonei a Nino, justo como sabiamente lhe havia anunciado em Florença. Mas depois, de uma hora para outra, comecei a ligar até três ou quatro vezes ao dia, sem nenhuma prudência. Estava me lixando até para a Dedê, parada a poucos passos da cabine telefônica. Discutia com ele no calor insuportável daquela gaiola ao sol e, de vez em quando, molhada de suor, exasperada pelo olhar espião de minha filha, escantarava a porta de vidro e gritava, o que você está fazendo aí feito um poste? Já lhe disse para ficar de olho em sua irmã? Meus pensamentos agora estavam concentrados no congresso de Montpellier. Nino me impressionava, fazia disso cada vez mais uma espécie de prova definitiva da autenticidade de meus sentimentos, de modo que passávamos de brigas violentas a declarações de afeto sem limites, de longas e caras discussões por interurbano à urgência de derramar num rio de palavras incandescentes nosso desejo. Numa tarde, estenuada, com Dedé e Elza resmungando do lado de fora da cabine, mamãe, ande logo, a gente não aguenta mais, disse a ele, só há uma maneira de ir com você a Montpellier. Qual? Contar tudo a Pietro. Houve um longo silêncio. Você está realmente pronta para fazer isso? Sim, mas com uma condição, que você conte tudo a Eleonora. Outro longo silêncio, Nino murmurou. Quer que eu faça mal a Eleonora e ao menino? Quero. Não vou fazer a Pietro e as minhas filhas tomar decisões significa fazer mal. Albertino é muito pequeno. Elza também é e para Dedé vai ser insuportável. Vamos fazer isso depois de Montpellier. Nino, não brinque comigo. Não estou brincando. Então, se não está, comporte-se como deve. Você fala com a sua mulher e eu falo com o meu marido. Agora, essa noite. Me deu um pouco de tempo, não é algo fácil. E para mim é? Tergivesou, tentou me explicar. Disse que Eleonora era uma mulher muito frágil. Disse que ela organizara a vida em torno dele e do menino. Disse que quando era novinha tinha tentado se matar duas vezes, mas não parou por aí. Senti que estava se obrigando a uma honestidade absoluta. De frase em frase, com a lucidez que lhe era peculiar, chegou a admitir que romper seu casamento significava não só fazer mal à mulher e ao menino, mas também dar um chute em muitas mordomias. Somente vivendo numa condição de riqueza a vida em Nápoles se torna aceitável e numa rede de relações que lhe garantia poder fazer o que bem queria na universidade. Depois, tragado por sua própria escolha de não omitir nada, concluiu, lembre-se de que seu sogro gosta muito de mim e que tornar pública nossa relação levaria, tanto a mim quanto a você, a uma ruptura irremediável com o Zairota. Foi essa última observação dele que não sei por que me fez mal. Tudo bem, falei, vamos encerrar por aqui. Espere? Já esperei até demais, devia ter me decidido antes. O que você pretende fazer? Assumir que meu casamento não tem mais sentido e seguir meu caminho. Tem certeza? Tenho. E vai vir comigo a Montpellier? Eu disse seguir meu caminho, não o seu. Nossa relação acabou. Querido ouvinte, considere fazer uma doação de qualquer valor, pois cada livro que eu trago aqui para o canal leva tempo, dedicação e esforço. seu pagamento é uma forma de reconhecer isso e me ajudar a continuar com esse trabalho. Agora o som dos livros tem o botão Valeu, mas você também pode usar a chave Pix que é sondoslivros arroba gmail.com ou é só usar o QR code que aparece na tela. 116 Pus o fone no gancho aos prantos, saí da cabine. Elza me perguntou você se machucou mamãe? Respondi, estou ótima, é a vovó que não está bem e continuei soluçando diante dos olhos preocupados dela e de Dedê. Na parte final das férias só fiz chorar. Dizia que estava cansada, que fazia calor demais, que tinha dor de cabeça e mandava Pietra e as meninas para a praia. Ficava na cama encharcando o travesseiro de lágrimas. Detestava aquela fragilidade excessiva. Nunca fui assim, nem quando era pequena. Tanto eu quanto Lila tínhamos nos adestrado a não chorar nunca e quando isso acontecia era em momentos excepcionais, por pouco tempo. A vergonha era grande e a gente sufocava os soluços, mas agora se abriu em minha cabeça uma fonte de água como aconteceu com Orlando, que me escorria pelos olhos sem jamais esgotar. E eu tinha a impressão de que até quando Pietro, Dedê e Elsa estavam para voltar e eu com grande esforço engolia as lágrimas e corria para lavar o rosto debaixo da torneira, a fonte continuava gotejando, à espera do momento certo para voltar ao canal dos olhos. Nino não me amava de verdade, Nino fingia muito e amava pouco, tinha querido me comer, sim, me comer como tinha feito com tantas outras, mas ficar comigo, ficar comigo para sempre rompendo os laços com a esposa, bem, isso não estava em seus planos, provavelmente ainda era apaixonado por Lila, provavelmente durante toda a vida amaria apenas ela, como tantos que a tinham conhecido e graças a isso continuaria para sempre com Eleonora. O amor por Lila era a garantia de que nenhuma outra mulher, por mais que ele a amasse a seu modo arrebatador, jamais colocaria em risco aquele casamento frágil, muito menos eu. Essa era a realidade das coisas. Às vezes eu interrompia o almoço ou o jantar e corria para soluçar no banheiro. Pietro me tratava com cautela, pressentindo que eu poderia explodir a qualquer momento. A princípio, poucas horas depois do rompimento com Nino, já tinha pensado em contar tudo a ele, quase como se não fosse apenas um marido a quem eu tivesse que me explicar, mas também um confessor. Senti a necessidade disso, especialmente quando na cama ele se encostava em mim e eu o rechaçava sussurrando. Não, as meninas vão acordar. Estive a ponto de despejar sobre ele cada detalhe, mas sempre consegui me deter a tempo. Não era preciso lhe falar de Nino. Agora que eu não telefonava mais a pessoa que amava, agora que a sentia definitivamente perdida, me parecia inútil até zanar Pietro. Era melhor encerrar a questão com poucas palavras claras. Não posso mais viver com você. E, no entanto, não conseguia fazer nem isso. Justamente quando, na penumbra do quarto de dormir, me sentia pronta a dar aquele passo, sentia pena dele, temia pelo futuro das meninas. Lhe acariciava o ombro, o rosto, murmurava, durma. As coisas mudaram no último dia de férias. Era quase meia-noite. Dedê e Elsa estavam dormindo. Eu não ligava para Nino há pelo menos dez dias. Tinha arrumado as bagagens, estava acabada de melancolia, de cansaço, de calor, e estava com Pietro na sacada de casa, cada um em sua espreguiçadeira em silêncio. Havia uma umidade extenuante que molhava os cabelos e as roupas, venha com o cheiro de mar e de resina. E, de repente, Pietro disse, como sua mãe está? Minha mãe? Sim. Bem. Dedê me disse que está mal. Já melhorou. Telefonei para ela hoje à tarde. Sua mãe sempre esteve ótima de saúde. Não respondi nada. Como aquele homem era inoportuno? Pronto. Agora as lágrimas estavam voltando. Oh, meu Deus. Eu estava no limite. No limite. Ele falou com calma. Você acha que eu sou cego e surdo? Acha que não me dava conta quando flertava com aqueles imbecis que circulavam em nossa casa antes de Elsa nascer? Não sei do que você está falando. Sabe perfeitamente. Não, não sei. De quem você está falando? De pessoas que anos atrás vieram jantar umas vezes? Eu flertava com elas? Ficou doido? Pietro balançou a cabeça sorrindo para si. Esperou alguns segundos e então me perguntou fixando a grade da sacada. Não flertava nem com aquele sujeito que tocava a bateria? Tomei um susto. Ele não recuava. Não cedia. Rebati. Mário? Está vendo como se lembra? Claro que me lembro. Por que não deveria? É uma das poucas pessoas interessantes que você trouxe para nossa casa em sete anos de casamento. Você o achava interessante? Acho. E daí? O que deu em você essa noite? Quero saber. Não posso saber? O que você quer saber? Sei o mesmo que você. Desde a última vez que o vimos deve ter se passado pelo menos quatro anos e você me vem agora com essas besteiras? Ele parou de fixar a grade e se virou para me olhar sério. Então vamos falar de fatos mais recentes. O que é que há entre você e Nino? 117 Foi um golpe tão violento quanto inesperado. Queria saber o que havia entre mim e Nino? Bastaram aquela pergunta e aquele nome para que a fonte voltasse a jorrar em minha cabeça. Me senti cega pelas lágrimas. Gritei fora de mim esquecendo que estávamos ao ar livre. Que as pessoas dormiam exaustas pelo dia de sol e de mar. Por que você fez essa pergunta? Devia guardá-la para si. Agora estragou tudo e não há mais nada a fazer. Bastava que conseguisse ficar calado. Mas não foi capaz disso e agora eu preciso ir embora. Agora eu tenho que ir de qualquer jeito. Não sei o que aconteceu com ele. Talvez tenha se convencido de ter realmente cometido um erro que agora por motivos obscuros arriscava arruinar para sempre nossa relação. Ou então de repente me enxergou como um organismo grosseiro. Eu espedaçava a frágil superfície do discurso e manifestava de modo pré-lógico uma mulher em sua expressão mais alarmante. O certo é que eu devo ter lhe parecido um espetáculo insuportável que o fez se levantar abruptamente e entrar em casa. Mas corri atrás dele e continuei gritando de tudo. O amor por Nino desde a infância. As novas possibilidades de vida que me havia revelado. As energias inutilizadas que eu sentia dentro de mim. E a escolhidez que ele me afundara por anos. A responsabilidade por ter me impedido de viver plenamente. Quando esgotei minhas forças e me prostrei num canto o encontrei em minha frente com as faces encavadas os olhos fundos em manchas roxas os lábios brancos o bronzeado que se tornara como uma crosta de lama. Só então compreendi que o havia transtornado. As perguntas que ele me fizer não admitiam nem por hipótese respostas afirmativas do tipo sim flertei com um tocador de bateria e até fui além sim Nino e eu fomos amantes Pietro só as formulara para ser destemido para quietar as dúvidas que o tinham invadido para ir dormir mais sereno no entanto eu o aprisionara em um pesadelo do qual agora não sabia mais como sair perguntou quase sussurrando em busca de salvação vocês fizeram amor? De novo tive pena dele se eu tivesse respondido afirmativamente teria recomeçado a gritar e diria sim uma primeira vez enquanto você dormia uma segunda no carro dele uma terceira em nossa cama em Florença e pronunciaria aquelas frases com a voluptuosidade que aquelas frases me causavam no entanto oficinal que não 118 retornamos a Florença reduzimos a comunicação entre nós a frases indispensáveis e a tons amigáveis na presença das meninas Pietro foi dormir no escritório como nos tempos em que Dedê nunca pregava os olhos eu na cama de casal ruminei sobre o que fazer a maneira como o casamento de Lila e Stefano tinha acabado não constituía um modelo tratara-se de um episódio de outros tempos gerido sem lei eu contava com um procedimento civilizado segundo as normas do direito adequado aos tempos e a nossa condição mas de fato continuava não sabendo o que fazer e assim não fazia nada tanto mais que assim que voltei Maria Rosa já me telefonou para dizer que o livrinho francês estava adiantado me mandaria as provas em breve ao passo que o sério e caviloso redator de minha editora me anunciava questões sobre várias passagens do texto no momento fiquei contente tentava recobrar a paixão pelo meu trabalho mas não conseguia tinha a impressão de estar com problemas bem mais graves que um verso mal interpretado ou algum trecho claudicante depois numa manhã o telefone tocou e Pietro atendeu disse alô repetiu alô pôs o fone no gancho meu coração começou a bater feito louco me preparei para correr até o aparelho e me antecipar a meu marido não tocou mais passaram seis horas tentei me distrair relendo meu texto foi uma péssima ideia aquilo me pareceu um monte de tolices me veio um esgotamento que me fez dormir com a cabeça sobre a escrivaninha mas então o telefone tocou de novo e meu marido atendeu mais uma vez gritou apavorando o dedê alô e pôs o fone no gancho como se quisesse arrebentar o aparelho era Nino eu sabia Pietro sabia a data do congresso se aproximava com certeza queria tornar a insistir para que o acompanhasse teria tentado me atrair mais uma vez para a materialidade dos desejos teria me demonstrado que nossa única possibilidade era um relacionamento clandestino a ser vivido até o osso entre mais ações e prazeres a vida era trair inventar mentiras partir juntos pela primeira vez eu pegaria um avião me apertaria a ele enquanto a aeronave decolasse como nos filmes e por que não depois de Montpellier poderíamos ir até Nanterre encontraríamos a amiga de Maria Rosa eu falaria com ela sobre meu livro combinaria iniciativas lhe apresentaria Nino ah sim ser acompanhada por um homem que eu amava e que emanava em torno de si uma potência uma força que não escapava ninguém o sentimento hostil se abrandava eu estava tentada a ir no dia seguinte Pietro foi à universidade e eu esperei que Nino tornasse a ligar isso não aconteceu e então com uma guinada irracional eu telefonei esperei vários segundos estava muito agitada não tinha mais nada em mente a não ser a urgência de ouvir sua voz quanto ao resto não sabia talvez eu acredisse talvez recomeçasse a chorar ou teria gritado tudo bem eu vou com você serei sua amante serei até você se cansar entretanto naquele momento eu só exigia que ele atendesse atendeu Eleonora segurei minha voz a tempo antes que se dirigisse ao fantasma de Nino correndo sem fôlego pela linha telefônica sabe-se lá com que palavras comprometedoras moldei-a num tom alegre alô aqui é Helena Greco como vai como foram as férias e Albertino ela me deixou falar em silêncio e então berrou você Helena Greco hein a vagabunda a vagabunda hipócrita deixe meu marido em paz e não se atreva a ligar nunca mais porque eu sei onde você mora e juro por Deus que vou aí quebra sua cara depois disso cortou a ligação 119 continuei não sei quanto tempo ao lado do telefone estava transbordando de ódio só tinha em mente frases do tipo sim venha venha logo cretina só espero por isso de que porra de lugar você é de via taço de via filangere de via crispe da santarela e quer se meter comigo sua vagaba sua marafa não sabe com quem está se metendo putinha um outro eu queria se insurgir lá no fundo onde fora sepultado sobre a crosta da docilidade e se debatia em meu peito misturando italiano e vozes da infância eu era todo um clamor se Eleonora se atrevesse a aparecer em minha porta eu lhe cuspiria na cara a empurrava pelas escadas a arrastava pelos cabelos até a rua quebrava aquela sua cabeça estúpida de merda na calçada sentia dores no peito as têmporas latejavam tinham começado uma reforma embaixo de casa da janela vinha um calor e um martelar intenso o pó e um barulho insuportável de não sei que maquinário Dedê estava brigando com Elsa no outro cômodo você não precisa fazer tudo o que eu faço parece uma macaca só os macacos agem assim lentamente entendi Nino se decidir a falar com a mulher e ela me agredira por isso passei da raiva a uma alegria incontrolável Nino gostava de mim a ponto de ter falado sobre nós com a esposa tinha arruinado o casamento tinha renunciado com plena consciência aos confortos daquela vida tinha desequilibrado toda a sua existência optando por impor um sofrimento a Eleonora e a Albertino e não a mim então era verdade ele me amava suspirei de felicidade o telefone tornou a tocar atendi imediatamente agora era Nino era a voz dele me pareceu calmo disse que seu casamento tinha acabado que estava livre me perguntou você falou com Pietro? comecei ainda não contou a ele? sim e não vai querer recuar? não então se apresse precisamos partir já dava por certo que eu viajaria com ele nos encontraríamos em Roma estava tudo pronto hotel passagens aéreas tenho o problema das meninas disse baixinho mas sem convicção mande-as para sua mãe isso está fora de cogitação então leve-as com você está falando sério? estou você me levaria de qualquer jeito mesmo com minhas filhas? claro você realmente me ama? murmurei sim 120 de repente me redescobri infunerável e invencível como numa época passada de minha vida quando me parecera que tudo me era permitido tinha nascido com sorte até quando a sorte parecia adversa de fato estava trabalhando para mim claro eu tinha meus méritos era disciplinada tinha memória trabalhava com afinco aprender a usar os instrumentos elaborados pelos homens sabia conferir coerência lógica a qualquer amontoado de fragmentos sabia agradar mas a sorte contava acima de tudo e eu tinha orgulho de senti-la ao meu lado como uma amiga fiel tê-la de novo ao meu lado me dava segurança tinha me casado com um homem direito não com uma pessoa como Stefano Carracci ou pior Michele Solara entraríamos em confronto ele sofreria mas no final chegaríamos a um acordo com certeza mandar pelos ares o casamento a família seria algo traumático e como por motivos diversos não tínhamos nenhuma vontade de comunicar a coisa aos nossos parentes ao contrário certamente as manteríamos em segredo pelo maior tempo possível não podíamos nem mesmo contar em primeiro momento com a família de Pietro que em todas as circunstâncias sempre sabia o que fazer e a quem recorrer para enfrentar situações complexas mas me sentia tranquila finalmente éramos dois adultos razoáveis teríamos um confronto discutiríamos nos explicaríamos no caos daquelas horas somente uma coisa agora me parecia irrenunciável eu iria a Montpellier falei com meu marido naquela mesma noite confessei que Nino era meu amante ele fez de tudo para não acreditar quando o convenci de que era verdade ele chorou me implorou se enfureceu levantou o tampo de vidro da mesinha e o arremessou contra a parede sobre os olhos aterrorizados das meninas que tinham acordado com os gritos e estavam incrédulas na soleira da sala de estar fiquei transtornada mas não voltei atrás levei Dedê e Elsa de novo para a cama as tranquilizei esperei que dormissem depois voltei a enfrentar meu marido cada minuto se tornou uma ferida para piorar Eleonora passou a nos perseguir com telefonemas noite e dia me insultando insultando Pietro por não saber ser homem anunciando-me que seus parentes achariam um meio de nos deixar a nós e a nossas filhas sem nem os olhos para chorar mas não me abati estava num tal estado de exaltação que não conseguia me sentir em erro ao contrário me pareceu que até as dores que eu causava as humilhações as agressões que sofria estivessem trabalhando a meu favor aquela experiência insuportável contribuiria não só para que eu me transformasse em algo que me orgulharia mas ao final por vias impescrutáveis também serviria para quem agora penava Eleonora compreenderia que não havia nada a fazer com amor que é insensato dizer a uma pessoa que quer ir embora não você tem de ficar e Pietro com certeza já conhecia em tese aquele preceito só precisaria de tempo para assimilá-lo e transformá-lo em sabedoria em prática da tolerância somente com as meninas percebi que tudo era difícil meu marido insistia em que lhes disséssemos as razões de nossas brigas eu era contrária elas são pequenas eu dizia o que poderiam compreender mas ele a certa altura me gritou se você decidiu ir embora precisa dar explicações às suas filhas e se não tiver coragem fique quer dizer que você mesma tem pouca segurança de que quer fazer murmurei vamos falar com um advogado rebateu temos tempo para os advogados e a traição convocou em voz alta Dedê e Elsa que ao ouvirem nossos gritos iam imediatamente se fechar em seu quarto muito companheiras a mãe de vocês precisa lhes dizer uma coisa Pietro principiou fiquem sentadas e escutem comecei eu e papai gostamos um do outro mas não nos entendemos mais e por isso decidimos nos separar não é verdade me interrompeu Pietro com calma é a mãe de vocês que decidiu ir embora e também não é verdade que gostamos um do outro ela já não gosta mais de mim fiquei agitada meninas não é assim tão simples é possível continuar se querendo bem mesmo não se vivendo mais juntos ele me interrompeu de novo isso também é falso ou queremos bem um ao outro e então continuamos vivendo juntos e sendo uma família ou não nos queremos bem e então nos deixamos e não somos mais uma família se você contar mentiras o que é que elas vão entender por favor explique de verdade e com clareza porque estamos nos separando falei eu não estou deixando vocês vocês são a coisa mais importante que eu tenho não poderia viver sem vocês tenho apenas alguns problemas com o papai quais? insistiu ele esclareça quais são esses problemas suspirei e murmurei eu me apaixonei por outro homem e quero viver com ele Elza espiou Dedê para entender como devia reagir aquela notícia e como Dedê continuou impassível ela também permaneceu impassível já meu marido perdeu a calma e berrou o nome? diga como se chama essa outra pessoa não quer falar? tem vergonha? então digo eu vocês conhecem a pessoa é Nino? se lembram dele? a mãe de vocês quer ir morar com ele então começou a chorar desesperadamente enquanto Elza murmurava um tanto assustada me leva com você mamãe mas não esperou que eu respondesse quando a irmã se levantou e deixou a sala quase correndo ela a seguiu imediatamente naquela noite Dedê gritou durante o sono acordei sobressaltada corri para ela estava dormindo mas tinha molhado a cama precisei acordá-la trocá-la trocar os lençóis quando a recoloquei na cama murmurou que queria dormir na minha permiti fiquei ao lado dela de vez em quando estremeci no sono verificava se eu continuava ali 121 a data da partida se aproximava mas as coisas com Pietro não melhoravam qualquer acordo nem que fosse apenas para aquela viagem a Montpellier parecia impossível se você for ele me dizia nunca mais vai ver as meninas ou se você levar as meninas eu me mato ou vou denunciá-la por abandono do teto conjugal ou vamos fazer uma viagem nós quatro vamos para Viena ou meninas sua mãe prefere o senhor Nino Zarratore a vocês comecei a não aguentar mais lembrei-me das resistências de Antônio quando tinha decidido deixá-lo mas Antônio era um rapaz tinha herdado a cabeça frágil de Melina e sobretudo não receber a mesma educação de Pietro não tinha sido adestrado desde a infância a identificar regras no caos talvez pensei comigo eu tenha atribuído um peso excessivo ao uso cultivado da razão as boas leituras a língua bem governada a filiação política talvez diante do abandono sejamos todos iguais talvez nem mesmo uma cabeça muito disciplinada consiga suportar a descoberta de não ser amada meu marido não havia o que fazer estava convencido de que devia me proteger a todo custo da mordida venenosa de meus desejos e assim contando que continuasse sendo meu marido estava disposto a recorrer a qualquer meio mesmo ao mais abjeto ele que tinha querido o casamento no civil ele que sempre fora a favor do divórcio por um desgovernado movimento interno pretendia que nossa relação durasse eternamente como se tivéssemos nos casado diante de Deus e como eu insistia em impor um ponto final em nossa história ele primeiro tentava todas as vias da persuasão depois quebrava coisas se estapeava de repente começava a cantar quando se excedia daquele modo eu ficava furiosa e ele gritava insultos e ele como sempre mudava num instante feito um bichinho assustado e se punha ao meu lado me pedia desculpas dizia que não era comigo era só cabeça que não funcionava bem Adele me revelou uma noite entre lágrimas sempre trair a seu pai foi uma descoberta que ele fez ainda na infância aos seis anos flagrar a mãe beijando um homem enorme vestido de azul na grande sala de estar em Gênova com vista para o mar lembrava-se de todos os detalhes o homem tinha grandes bigodes que eram como uma lâmina escura a calça despontava uma mancha brilhante que parecia uma moeda de 100 liras sua mãe apertada a ele parecia um arco tão tenso que arriscava se quebrar eu o escutei em silêncio tentei consolá-lo se acalme são falsas lembranças você sabe que são eu nem preciso lhe dizer mas ele voltou a insistir a dela estava com uma saída de praia rosa uma alça escorregada de seu ombro bronzeado as unhas compridas pareciam de vidro tinha feito uma trança negra que lhe pendia da nuca feito uma serpente finalmente me disse passando do sofrimento a ira entende o que você me fez entende em que horror você me atirou e eu pensei Dedê também vai se lembrar Dedê também vai gritar algo parecido quando for grande mas depois me esquivei me convenci de que Pietro estava me contando aquilo sobre sua mãe só agora depois de tantos anos justamente para me induzir aquele pensamento me ferir me segurar segui em frente a extenuada dia e noite não se dormia mais se meu marido me atormentava Nino por sua vez não ficava atrás quando me percebia provada pelas tensões e preocupações em vez de me consolar ficava nervoso e dizia você acha que pra mim é mais fácil mas aqui está o inferno que nem aí tenho medo por Eleonora tenho medo pelo que possa vir a fazer por isso não pense que estou com problemas menores que os seus talvez minha situação seja até pior e exclamava mas eu e você juntos somos mais fortes que qualquer um nossa união é uma necessidade imprescindível você tem clareza disso me diga quero ouvir tem clareza eu tinha clareza mas aquelas palavras não me ajudavam muito o que me dava força mesmo era imaginar o momento em que finalmente o reencontraria e pegaríamos o avião para a França preciso resistir até lá dizia a mim mesma depois veremos por agora eu só almejava uma suspensão da dor não aguentava mais no ápice de uma briga violentíssima diante dos olhos de Dedé e Elsa eu disse a Pietro chega vou viajar por cinco dias somente cinco dias depois volto e vamos ver o que faremos tudo bem? ele se virou para as meninas a mãe de vocês disse que vai embora por cinco dias mas vocês acreditam nisso? Dedé fez sinal que não com a cabeça e Elsa também nem elas acreditam disse então Pietro todos nós sabemos que você vai nos deixar e não vai voltar mais nesse instante como se tivessem combinado tanto Dedé quanto Elsa se lançaram contra mim abraçando minhas pernas e implorando que eu não fosse que ficasse com elas não aguentei fiquei de joelhos as abracei pela cintura disse tudo bem não vou viajar vocês são minhas menininhas vou ficar com vocês aquelas palavras as acalmaram aos poucos Pietro também se acalmou me recolhi no meu quarto ai meu Deus como tudo estava fora dos eixos eles eu o mundo ao redor só era possível uma trégua recorrendo a mentiras faltavam dois dias para a partida primeiro escrevi uma longa carta a Pietro depois uma breve para Dedé recomendando que ela também a lesse para Elsa preparei uma mala coloquei-a no quarto de hóspedes debaixo da cama comprei de tudo abarrotei a geladeira no almoço e no jantar preparei pratos que Pietro adorava e ele comeu com gratidão as meninas aliviadas voltaram a brigar por qualquer coisa 122 nesse meio tempo justamente quando se aproximava o dia da partida Nino parou de ligar tentei eu mesma telefonar torcendo para que Eleonora não atendesse quem atendeu foi a empregada e no momento senti alívio perguntei pelo professor Sarratore a resposta foi direta e hostil vou chamar a senhora pus o fone no gancho esperei esperava que o telefonema se tornasse uma ocasião de desentendimento entre o casal e assim Nino soubesse que eu estava procurando 10 minutos depois o telefone tocou corri para atender tinha certeza que era ele no entanto era Lila não nos falávamos há tempos e eu não tinha vontade de conversar com ela sua voz me irritou naquela fase até mesmo seu nome bastava para me atravessar a cabeça feito uma víbora me confundindo e tirando as forças de resto não era um bom momento para conversas se Nino ligasse encontraria a linha ocupada e a comunicação já era bastante difícil posso ligar para você daqui a pouco? lhe perguntei você está ocupada? um pouco ignorou meu pedido como sempre achava que podia entrar e sair da minha vida sem a mínima preocupação como se ainda fôssemos uma coisa só e não houvesse necessidade de perguntar como vai tudo bem? estou atrapalhando falou com um tom cansado que acabaram de ter uma péssima notícia a mãe do Solara tinha sido assassinada falou lentamente como se estivesse atenta a cada palavra e eu a escutei sem interromper suas frases puxavam atrás de si como uma processão a agiota com um vestido de festa sentada à mesa dos noivos quando Lila e Stefano se casaram a senhora irrequieta que me abrir a porta quando fui procurar Michelle a sombra de uma mulher de nossa infância que apunhalava Dom Aquile a idosa com uma flor falsa entre os cabelos que se abanava com um leque azul enquanto repetia distraída eu estou com calor vocês também mas não senti nenhuma emoção nem quando Lila mencionou os boatos que tinham chegado a seus ouvidos e os relatou a mim com seu modo eficaz tinham matado Manoela decolando com uma faca ou lhe tinham dado cinco tiros de pistola quatro no peito e um no pescoço ou a massacraram a murros a pontapés arrastando-a por todo o apartamento ou os assassinos o chamou assim nem sequer tinham entrado na casa atiraram nela sem que abrir a porta Manoela tinha caído de cara no chão do patamar e o marido que estava vendo televisão nem se deu conta o certo disse Lila é que os Solara ficaram alucinados estão concorrendo com os policiais na busca pelos culpados chamaram gente de Nápoles e de fora todas as atividades deles foram interrompidas eu mesma não trabalho hoje e aqui está um horror não se pode nem respirar como sabia dar importância e espessura ao que acontecia com ela e em torno dela a usurária assassinada os filhos transtornados seus capangas prontos a derramar mais sangue a sua figura vigilante em meio a maré dos acontecimentos por fim chegou ao motivo real de seu telefonema amanhã eu mando Genaro pra ir sei que estou abusando você tem suas filhas suas coisas mas eu aqui agora não posso e não quero ficar com ele vai perder uns dias de escola paciência ele é afeiçoado a você se sente bem aí você é a única pessoa em quem confio pensei por uns segundos naquela última frase você é a única pessoa em quem confio tive vontade de rir ela ainda não sabia que eu me tornara inconfiável de modo que diante daquele pedido que dava por certa a imobilidade de minha existência dentro da mais serena das normalidades como se a minha vida fosse de uma baga vermelha sobre o galho folha da vibardeira não tive hesitações e lhe respondi estou pra viajar estou deixando meu marido não entendi meu casamento acabou Lila reencontrei Nino e nós dois descobrimos que sempre nos amamos desde jovenzinhos sem perceber por isso estou indo embora pra começar uma vida nova houve um longo silêncio e então me perguntou você está brincando? não ela deve ter achado impossível que eu estivesse pondo desordem em minha casa em minha cabeça bem organizada e agora já me perseguia agarrando-se mecanicamente a meu marido Pietro disse é um homem extraordinário bom inteligentíssimo você é louca de deixá-lo pense no mal que vai fazer as suas filhas falava e não citava Nino como se aquele nome tivesse parado no pavilhão de seus ouvidos sem lhe chegar ao cérebro tive de pronunciá-lo de novo e dizer não Lila não posso mais viver com Pietro porque não posso mais ficar sem Nino não importa o que acontecer vou embora com ele e outras frases desse tipo que exibir como se fossem uma honra então ela começou a estrelar você vai jogar você vai jogar tudo fora por causa de Nino vai arruinar sua família por conta dele sabe o que vai acontecer ele vai te usar te chupar o sangue te tirar a vontade de viver e depois vai te abandonar pra que você estudou tanto de que merda me serviu imaginar que você teria uma vida linda inclusive por mim eu me enganei você é uma cretina por um instante me vi exposta a ela de toda minha eventual pequenez de pessoa que se arruinara por nada então o telefone começou a tocar por dois ou três longos toques permaneci sentada fixando o aparelho quando tirei o fone do gancho tinha na ponta da língua palavras prontas para Lila não se preocupe nunca mais comigo você não tem nenhum direito sobre Nino me deixe errar do jeito que eu quiser mas não era ela era Nino e eu o cobri de frases entrecortadas feliz de ouvi-lo disse-lhe em que pé estavam as coisas com Pietro e as meninas disse que era impossível chegar a um acordo com calma e racionalidade disse que tinha preparado a mala e que não via a hora de abraçá-lo ele me contou suas brigas furiosas com a mulher as últimas horas tinham sido insuportáveis murmurou embora esteja muito assustado não consigo pensar em minha vida sem você no dia seguinte enquanto Pietro estava na universidade perguntei a vizinha de porta se podia ficar com Dedê e Elza por algumas horas deixei na mesa da cozinha as cartas que tinha escrito e fui embora pensei está acontecendo algo de grandioso que vai dissolver completamente o velho modo de viver e eu sou parte dessa dissolução alcancei Nino em Roma nos encontramos em um hotel a poucos passos da estação enquanto o abraçava me dizia nunca me habituarei a esse corpo nervoso é uma contínua surpresa ossos longos a pele de um cheiro excitante uma massa uma força uma agilidade de todos estranhas ao que Pietro é aos costumes que havia entre nós na manhã seguinte pela primeira vez em minha vida subi num avião não sabia apertar o cinto Nino me ajudou como foi emocionante segurar com força sua mão enquanto o ronco dos motores aumentava 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 e o avião começava sua corrida como foi comovente decolar-se do chão com um choque e ver as casas se transformando em paralelepípedos e as ruas se transmudando em finas faixas e o campo se reluzindo a uma mancha verde e o mar se encurvando como uma chapa compacta e as nuvens se precipitando para baixo num desmoronamento de rochas macias e a angústia e a dor e a própria felicidade que se tornava parte de um movimento único muito luminoso tive a impressão de que voar submetesse todas as coisas a um processo de simplificação e suspirei tentei me abandonar de vez em quando perguntava a Nino está contente? e ele fazia sinal que sim me beijava às vezes tinha a impressão de que o piso sobre nossos pés a única superfície com qual era possível contar tremia se você ouviu o livro até aqui que tal fazer uma doação de qualquer valor para ajudar o canal? agora o som dos livros tem um botão valeu mas você também pode usar a chave Pix que é sondoslivros arroba gmail.com ou é só usar o QR Code que aparece na tela assim você me ajuda a continuar com esse trabalho e a tornar esse mundo um lugar melhor e mais inclusivo para todos eu me chamo Carla e você é sempre bem-vindo por aqui até o próximo audiolivro aqui no canal e se quiser ouvir as melhores citações é só conferir a página do Som dos Livros no Instagram fim do livro a história de quem foge quem fica de Helena Ferrante